Música Havendo número legal sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão Bom dia, senhores deputados, deputado Alan Lopes, deputado Tandes Vieira, deputado Thiago Rangel, deputado Librelon Deputado Brazão, deputado Waldo Seaza, deputado Delaroli A todos os presentes da Genersa, senhor Rafael Menezes, presidente, seja muito bem-vindo Senhora Kátia Repsol, presidente da Naturgi, senhor Ricardo Miranda Nelgais, seja bem-vindo Sindicombe, senhor Manuel Fonseca da Costa, senhor Aleu Sinildo Pereira Sodré, também presente Sindicato, senhor Adriano Costa Nogueira e a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material não chegou ainda Bem, declaro aberto os trabalhos, vou passar, como é que vossas excelências querem fazer? Vossas excelências querem fazer uso da palavra inicialmente ou ouvir primeiro o deputado O Thiago, que é o grande mentor aí dessa reunião envolvendo, sobretudo, o Norte e Noroeste Fluminense, conforme a convocação, manter as oitivas, sobretudo, começar então pela Pela Nelgais Pode ser, deputado Librelon? Pode Então, pedir para a Nelgais fazer uso da palavra Depois a gente seguir a mesma dinâmica que tem feito nas audiências anteriores Bom dia, vossa excelência, presidente, bom dia a todos os deputados Meu nome é Ricardo Neumayer, eu sou diretor da Nelgais E, se vocês me permitem, gostaria de fazer uma pequena apresentação aqui de cinco minutos Para falar sobre o setor de GNC e dar alguns esclarecimentos e apresentar a vocês quem é a Nelgais, a empresa Será que alguém pode me ajudar aqui, só para projetar aqui uma... É o computador, não é o projeto da Nelgais? É o projeto da Nelgais Bem, enquanto ele coloca a apresentação, falando um pouco sobre a Nelgais A Nelgais é uma empresa, foi a primeira empresa autorizada pela Agência Nacional de Petróleo A realizar essa atividade de gás natural comprimido no Brasil A Nelgais é uma empresa que tem 22 anos E eu estou na empresa há aproximadamente 20 anos Então, todas as dúvidas e esclarecimentos em relação à nossa atividade e a Nelgais Eu vou ter o maior prazer para contribuir com os senhores Obrigado, senhor Bem, eu vou, para não atrasar aqui a audiência, enquanto a gente não consegue colocar a apresentação, vou falar então um pouco do que está lá na apresentação e depois eu mostro para os senhores. Bem, a atividade de gás natural comprimido é uma atividade que é regulada pela Agência Nacional de Petróleo, então a distribuição de GNC não está sujeita às concessões estaduais, às agências reguladoras. E como que funciona o negócio do GNC? O GNC, a distribuidora de GNC, ela pode fazer a aquisição da molécula de gás natural ou fóssil, ou gás natural renovável, de uma concessionária de gás, ou de um produtor de gás, onshore, offshore, ou também de um produtor, hoje o Brasil está tendo muitos produtores de biometano, que é o gás natural renovável. Então, na distribuição de GNC, a empresa autorizada a realizar essa distribuição, ela pode comprar a molécula de qualquer produtor, ou até mesmo da concessionária, em alguns casos. Essa distribuição, ela é feita de forma comprimida, então, geralmente esse gás passa por uma base de compressão, porque os caminhões precisam transportar esse gás a uma pressão alta, a uma pressão de 220, 250 bar. E existem alguns segmentos de atuação, que é o segmento automotivo, que são postos de GNV que não estão conectados ao duto. Indústrias também que prezam pelo uso do gás natural, por ser um produto menos poluente, um produto que resulta numa eficiência melhor para as indústrias, mas essas indústrias, quando elas não estão conectadas ao duto. Então, o GNC é uma solução. E existe um outro tipo de projeto, que é o projeto estruturante. O projeto estruturante é um projeto realizado pelas concessionárias estaduais, no qual o distribuidor de GNC só tem o papel de fazer o transporte de um ponto estabelecido ao outro. No entanto, toda a parte de planejamento, aonde será realizado o projeto estruturante, todos os clientes que são fechados dentro de um projeto estruturante, é de responsabilidade das concessionárias. Nesse papel de projeto estruturante, o que a gente faz é realizar a operação logística, o transporte desse gás. E existe um outro segmento também... A apresentação já está aí. Só vou fazer uma interrupção na fala do senhor, para anunciar a presença do nobre deputado André Correia. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Felipe. Não tem ali embaixo o modelo de apresentação? Pode passar, então? Não, não, não. Para o segundo. Não, não. Como eu explicava aos senhores, naquele slide é um modelo de negócio. Então, o gás pode ser adquirido de um produtor onshore, um produtor offshore, de um terminal de GNL, de uma planta de biometano, ou até mesmo da concessionária de gás. Esse gás, então, é comprimido e é transportado para regiões que não são atendidas por gasoduto. Como eu falava ali, aqueles dois primeiros segmentos, são segmentos que a Nelgás comercializa o gás. No segmento de projeto estruturante, nós só realizamos a prestação de serviço do transporte. E tem um outro segmento ali que é menos utilizado, que seriam de termoelétricas, geração distribuída. No entanto, como os volumes são muito altos de termoelétrica, é muito difícil viabilizar um transporte de GNC para esse tipo de consumo. Pode passar, por favor. Como funciona a regulação de GNC? A regulação do GNC, a distribuição, ela ocorre em ambientes competitivos e em áreas geográficas também livres. Hoje, um distribuidor de GNC pode comprar gás em um estado e vender em outro estado, pode comprar gás e vender dentro do próprio estado. Ela é uma distribuição que a gente chama sobre rodas. Alguns chamam de gasoduto virtual. E essa distribuição, então, é uma distribuição em um ambiente livre. Hoje, existem aproximadamente 30 empresas autorizadas a realizar essa distribuição de GNC no Brasil. A distribuição de GNC consiste na aquisição do gás, na compressão, que são as bases de compressão, no armazenamento, na distribuição, na comercialização e no controle de qualidade. E hoje, no Brasil, existem mais de 70 bases de compressão. E de projetos estruturantes, são mais de 10 projetos estruturantes. Isso aqui é um slide da ANP, que mostra como é a distribuição de GNC, como eu falei. O gás pode ser adquirido de qualquer fonte que tenha molécula. E aí, o distribuidor de GNC vai realizar a compressão, o transporte e a comercialização. Nesse caso, essa distribuição funciona como uma distribuição de líquido, como uma distribuição no qual a gente vai direto no consumidor final. Próximo, por favor. E o projeto estruturante, nesse caso, nós somos somente um prestador de serviço, realizando a operação logística, como eu havia comentado. Pode passar, por favor. Desculpa. Presidente, só uma dúvida. Sr. Ricardo, o projeto estruturante é o chamado gasoduto virtual. É a mesma coisa? Sim, sim. Pode seguir. Aqui, alguns slides falando um pouco da Nelgás. A gente sempre prezou por uma confiabilidade, uma segurança muito grande nas nossas operações. A Nelgás é uma empresa que vem buscando sempre inovação nesse sentido, porque o consumidor final precisa de um fornecimento contínuo, como um gasoduto. Então, é muito importante para a empresa de GNC inovar e buscar equipamentos seguros. Nós temos um centro de controle que, durante 24 horas, 7 dias por semana, controla todas as operações da Nelgás, porque o consumidor final não pode parar, assim como no gasoduto. Então, o fornecimento contínuo, com confiabilidade e com segurança, ele é primordial. Hoje, a Nelgás, como eu falei, tem mais de 20 anos de atuação nesse mercado. Nós temos mais de 50 caminhões rodando todos os dias, entregando gás natural comprimido pelo Brasil. Nós temos hoje seis bases de compressão na região sudeste e na região sul do Brasil. E, diariamente, a gente entrega mais de 250 mil metros cúbicos de gás. E, no nosso mercado, que a gente chama de automotivo, no GNB, aqui no Rio de Janeiro, nós temos cerca de 40 mil veículos que a gente consegue abastecer diariamente, graças a alguns projetos que nós conseguimos levar a regiões que não são atendidas por gasoduto no Rio de Janeiro. E, nesse caso, a gente atua como distribuidor de GNC. Nós temos bases de compressão, temos contratos com a concessionária Nátor de aqui no Rio de Janeiro, compramos gás e vamos para o mercado desenvolver os mercados. Nesse caso, não é o gasoduto virtual, não é o projeto estruturante. Nós temos um escritório no Rio e uma montadora, uma fábrica em Caxias do Sul, onde a gente monta nossas carretas, nossos equipamentos. E, aqui, alguns números do Rio de Janeiro. A nossa primeira base nós construímos em Barra Mansa, no sul fluminense, em 2010. A gente começou a operação dessa base. Nós temos uma outra base em Guapimirim e também uma base em Campos de Goitacazes, que a gente começou a operar em 2016. Essas bases, geralmente, estão situadas de uma maneira geográfica, que a gente possa atender alguns municípios que não são conectados pela malha de gasoduto. No Rio de Janeiro, nós temos mais de 90 empregados diretos nessas operações. E a gente gera aí 450 empregos indiretos, entre motoristas, frentistas, oficinas de conversão. Tudo que, quando o gás chega, você consegue impulsionar e desenvolver, visto que não havia gás natural naquela região. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente leva gás para mais de 50 postes de GNV, que não são conectados no Dudo. E, no Rio de Janeiro, como eu falei, como nós estamos atuando há 15 anos, desde 2007, 2008, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nós já temos mais de 100 milhões de reais investidos no Estado. Esse era o que eu queria mostrar, presidente, da Neogás e do setor de GNC. Estou aberto aí às perguntas para dirimir as dúvidas que os senhores têm. Deputado Tande, deputado Alain e deputado Tiago Rangel. Presidente, obrigado. Bom dia. Bom dia a todos, todos os colegas deputados. Bom dia, senhor Ricardo. Bom dia, senhoras e senhores presentes hoje. Eu acho que um dos objetivos dessa temática aqui do gás na nossa CPI é entender por que alguns interessados em vender o GNV, que é uma parte do volume importante do que a Naturgi movimenta no nosso Estado, é uma parte importante da matriz energética do nosso Estado, tem um papel importante a cumprir, até que a gente faça essa migração para o veículo elétrico nos próximos 20, 25 anos, que ainda vai acontecer. Mas é entender a dificuldade que algumas pessoas têm de conseguir ter acesso ao GNV em seus postos. A gente teve o relato aqui de alguns empresários que tentam há 20, 30 anos vender o GNV e não conseguem. Eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Uma, se qualquer pessoa que tiver um posto de gasolina, por exemplo, lá na região de Campos, quiser comprar o seu gás, se ela só chegar lá, você vai dar o mesmo preço que você vende, com a diferença do frete e tal, e a pessoa consegue comprar o gás para o seu posto. E a segunda é se no grupo de vocês, se existe algum acionista da empresa, ou se a própria empresa tem algum tipo de negócio em postos de combustível também. Se vocês possuem postos de combustível, se vocês têm coligados, ou enfim, se vocês têm alguma relação com o mercado de postos de combustível também, que não seja só de fornecedor, de distribuidor. Deputado Tandi, a gente avalia todas as oportunidades que chegam para a Nelgaz, sim, qualquer... O senhor me permite a interrupção? O senhor está aqui na qualidade de testemunha, então está compromissado a falar a verdade. Então, todo interessado em usar o gás natural comprimido da Nelgaz, seja um posto de GNV ou uma indústria, sim, pode procurar a Nelgaz. A gente vive disso e nós sempre analisamos os projetos. E esses projetos, obviamente, passam por um comitê de investimento, que tem toda uma questão de critérios de viabilidade técnica e econômica. Por exemplo, o GNC, a área de atuação do GNC, que é viável, geralmente está entre 150 e 200 quilômetros. Quilometragens acima disso já começa a ser um pouco mais complicado. No entanto, a resposta, sim, todo interessado pode procurar a Nelgaz e nós fazemos um estudo de viabilidade técnica e econômica. Com relação aos acionistas da Nelgaz, a Nelgaz é uma empresa que, esse ano, foi vendida para a Ultragaz. A partir de 1º de fevereiro de 2023, o CAD aprovou a compra da Nelgaz pela Ultragaz, e a Ultragaz pertence à Holding Ultrapar. E a Ultrapar é dona da Ipiranga. No entanto, tanto a Ipiranga como a Ultragaz, como a Nelgaz, são empresas completamente independentes nas suas decisões empresariais e nas suas áreas de atuação. Então, a Nelgaz tem uma relação hoje com um grupo, que é o grupo Ultrapar, que é sócio da Ipiranga, que é o dono da Ipiranga. Deputado Alain. Presidente, desculpa, estava esperando o senhor retornar, só para chamar a atenção, sem fazer nenhuma acusação nem nada, mas esse é um ponto que vale a pena analisar, porque pode ser um instrumento de manipulação do mercado a favor de um ou determinado grupo. Doutor Ricardo, não estou fazendo nenhuma acusação nem nada, mas só fazendo um exercício mental. Se existe uma distribuidora atuando em uma região, se aquela distribuidora tem também interesse no mercado final de postos de combustível, ela pode, de certa forma, criar condições comerciais melhores para os postos que ela possui e condições comerciais piores para os outros postos. Então, é só uma questão, não estou dizendo que acontece, a gente não tem informação para isso, mas é um ponto de atenção para a avaliação da CPI. É importante comentar, de vossa excelência, aliás, é mais uma das indagações que eu tenho do que acontece no Rio de Janeiro. Veja bem, chegou agora o deputado Paul Bell, e no que a gente tem feito em relação a essas blitzes de trânsito, é impressionante, deputado Thiago, que é a empresa que reboca, é a mesma empresa que armazena os carros nos pátios e é a mesma empresa que faz o leilão. Então, a empresa que fornece o gás, ela é consumidora do gás também nos postos de gasolina. Ou seja, são indagações que, de fato, precisam acontecer, e eu tenho convicção que muita coisa que a gente vai trabalhar passa por essas indagações, sem sombra de dúvida. Parabéns pela observação. Vossa excelência. Deputado Allan. Presidente. Bom dia, deputado Rodrigo. Bom dia a todos os nobres deputados e os convidados que aqui estão. Quero dirigir apenas quatro perguntas ao senhor Ricardo. Senhor Ricardo, quando a empresa conseguiu autorizar para comercializar a GNC comprando diretamente da concessionária? A Nelgaz é autorizada desde 2001, pela Agência Nacional de Petróleo. Esse GNC é comprado como qual usuário? Comercial, GNV? GNV. Quais são os postos clientes? Nós temos mais de 52 postos, e eu não tenho uma relação aqui, mas... O senhor pode fornecer relação para essa CPI? Sim. Se os senhores mandarem um ofício, eu posso... Não, o senhor já está notificado para fornecer, por favor. Ok. Algum sócio acionista da Nelgaz é também acionista da Naturg? Não. Senhor presidente, solicito a essa comissão o contrato da Nelgaz com a concessionária e a relação de acionistas, tá? Por favor. Se eu puder também providenciar... Sim, senhor. Te agradeço. Satisfeito, por enquanto. Obrigado, deputado Allan. Deputado Tiago Rangel. Bom dia a todos os colegas deputados. Bom dia, presidente. Bom dia. Demais, o Rafael, a presidente da Naturg, e demais aqui que faz presente. Ricardo, qual o critério que a Nelgaz tem para vocês poderem fornecer o gás comprimido, que é o GNC, aos postos revendedores? A Nelgaz faz uma avaliação, primeiro uma avaliação de veículos convertidos, no Rio de Janeiro, você tem uma avaliação por município, no Estado, e esses estudos são estudos de viabilidade técnica e econômica, e, como eu falei, a gente sempre está aberto para avaliar qualquer projeto ou oportunidade que tem. A decisão de realizar o projeto é uma decisão de distância, de volume, de demanda, e é assim que funciona. Ricardo, não é o que acontece, pelo menos no norte e noroeste do Estado. Existe uma monopolização por parte de vocês e alguns donos de redes de postos de gasolina. Porque outros revendedores tentam, de alguma forma, ter esse mesmo serviço e não conseguem. Te falo aqui os grupos que a Nelgaz fornece. Timbozão, Mariana e, esporadicamente, um, dois ou três. Estou falando na região norte e noroeste do Estado. Então, eu discordo, desculpa, mas eu discordo da sua colocação. Outro detalhe é se é feito algum pagamento antecipado dessas redes de postos, alguma cobrança antecipada para poder assinar o contrato, para poder ter o fornecimento. Como é que funciona isso? Só em relação à primeira pergunta, deputado, o que pode acontecer é que, às vezes, em um determinado município, não há uma demanda para se colocar três, quatro, cinco postos. Mas, assim, nós estamos sempre avaliando os pedidos e as consultas que nos chegam. E, realmente, não tem como a gente saber quem é, quem foi o cliente, quem foi o empresário que nos procurou primeiro ou que nos procurou depois. E, com relação a um pedido antecipado, não. A Nelgaz não tem esse tipo de política comercial. Voltando no assunto anterior, o Ricardo discordo novamente do senhor, porque são poucos postos centralizados em redes que têm o fornecimento do GNC. Discordo do senhor. E o que eu observo é que existe um certo direcionamento por parte da empresa para algumas dessas redes de postos, principalmente no interior. Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta. E gostaria que o senhor respondesse a verdade, porque a gente está numa oitiva, na CPI. Caso o senhor venha emitir, eu posso até lhe dar a voz de prisão aqui. Quantas bases de compressão vocês têm instaladas hoje? Nós temos três bases de compressão e temos alguns postos-mãe na região dos Láguas. Base de compressão temos três, como mostrei na apresentação. São Gonçalo. Tem um posto-mãe. Por acaso, esse posto-mãe foi fechado por furto de gás? Aconteceu isso em São Gonçalo? Não, eu não tenho essa informação. Presta atenção, olha a pergunta que eu estou lhe fazendo. Nós estamos numa CPI, nós estamos em uma oitiva. Dependendo da resposta que o senhor me dá, eu vou te dar a voz de prisão. Sim, senhor. Voltar à pergunta. Esse posto-mãe foi fechado por desvio de GNV? Eu não tenho essa informação. Eu tenho a informação que, por questões técnicas, esse posto foi fechado. Ele foi fechado? Foi fechado. Ele não é um posto da Nelgás. É um outro proprietário. A Nelgás só tem um comodato de uma área para retirada de gás para o GNC. Então, você comprime o gás. Não é isso? Sua carreta vai lá e comprimiu o gás. Sim, senhor. Abastece lá. Então, você não tem ciência se isso aconteceu? Se essa base ali, se esse posto foi fechado? Que o posto foi fechado, sim. A explicação técnica, o senhor sabe por que ele foi fechado? Não, eu não tenho maiores explicações técnicas. Mas a base é que o senhor utiliza, correto? Sim. É a base que eu utilizo. Essa pergunta vai ficar para a presidente da Nato. Relacionado ainda, voltando ao direcionamento de postos, que a empresa Nelgás vem praticando em algumas redes da região. Eu não sei se o senhor tem ciência, mas acredito que o senhor tem ciência, porque sou representante da empresa. Rede Mariana, por exemplo, conseguiu uma licença de um posto em Guarulhos. Um outro revendedor, em torno de 8 ou 9 quilômetros, tentou contato com a empresa e sequer ele foi atendido. E o que a empresa informou, e eu vou trazer esse revendedor aqui porque a gente vai voltar a essa discussão, que não poderia ser fornecido pela distância. Qual o critério que vocês usem relacionado a isso? Eu preciso avaliar esse caso. Eu vou voltando para a empresa e vou ver o porquê que não foi feito o projeto. No entanto, a distância para o GNC, como eu falei, dois, três projetos, pode não ser viável, dependendo do volume, dependendo da cidade, dependendo da população, dependendo da quantidade de veículo convertido. Mas, nesse caso, senhor deputado, eu vou voltando para a empresa ver o que aconteceu e posso prestar os clarecimentos com o senhor me solicitou. O senhor me concede uma parte rapidinho, só para... Concedida. Justamente para tirar uma dúvida sobre essa questão, senhor Ricardo, que acho que vai ilustrar todo mundo. É mais desconhecimento do mercado mesmo. Quando você fala que não tem viabilidade técnica, para a gente que não é do ramo é um pouco mais difícil de entender porque a gente raciocina da seguinte forma. Eu tenho um posto de gasolina. Se eu quiser fazer o investimento, comprar a bomba, comprar o depósito do gás e correr o risco de conseguir vender ou não, isso é problema meu. Se o seu negócio é vender o gás para o posto, não compete a Nelgaz em saber se... Se eu vou conseguir vender isso para o terceiro, se tem carro utilizando, se eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo. Essa viabilidade comercial que vocês usam como argumento para não fornecer o gás, que a gente fica com dificuldade de entender a motivação disso. Posso ampliar, presidente? Pois não, deputado André Corrêa. Que está nessa linha. Está contigo. Assim, eu também não conheço a dinâmica desse mercado. Mas eu queria entender, assim, eu imagino, se está tendo essa dificuldade, eu não conheço, por exemplo, se no mesmo segmento o senhor tem concorrentes. Eu queria conhecer melhor esse mercado. A Nelgaz é a única? Ela tem concorrentes? O quanto que a Nelgaz representa desse mercado? E, por exemplo, supondo que aqui alguém quisesse montar um anelgaz, o que seriam os ritos para competir com o senhor? Porque é isso que a gente também tem que entender, de repente, porque a lei da oferta e da procura funciona na vida. A lei da oferta e da procura funciona na vida. Então, assim, eu gostaria de entender um pouco como é que alguém que quisesse montar um anelgaz agiria e queria que isso me desse um panorama do mercado. Porque, de repente, se não interessa para o senhor, pode interessar para outra empresa que compete com o senhor. Então, eu queria conhecer um pouquinho isso, porque eu acho que vai facilitar todo mundo a entender um pouco como é que funciona isso. Senhor presidente, então, uma parte. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Deputado André, pelo que eu entendi, também não conheço do assunto, mas, pelo que eu pude observar, só vende gás quem a Nelgaz quer. Como o deputado Tiago falou, algumas redes. E quem paga o preço final é o consumidor, que não tem concorrência. Só o posto A e o posto V vende. Bota o preço que quiser. O senhor não vende, não tem concorrência, quem paga o preço? O povo carioca. E só para acrescentar, presidente, eu e o deputado Tiago estamos trabalhando juntos nisso aí, através da Comissão de Minas e Energia. Qual é a preocupação estruturante disso tudo? Nós temos uma negociação da Natos com a Petrobras, que hoje ainda está sobre uma liminar. Então, muito provavelmente, quando essa negociação se findar, o preço do gás vai aumentar. E nós precisamos criar mecanismos, porque toda essa cadeia está quebrando. Toda essa cadeia está quebrando. O que a gente está vivendo não está bom para ninguém, não está bom para o proprietário da revenda. A gente tem que encontrar mecanismos que gerem competição nesse mercado para que o preço abaixe. E, infelizmente, pelo que a gente está vendo, olhando e entendendo, a gente tem uma tendência do preço aumentar. Então, assim, uma contribuição dessa CPI e do Parlamento, através da Comissão de Minas e Energia, eu e o deputado Tiago estamos trabalhando junto nisso, é quais os mecanismos que essa casa pode produzir para que aumente a competitividade do setor. Por isso, a minha pergunta de mercado. Se eu quero ser um dono do anel gás, o que eu tenho que ter uma outra anel gás para competir com a anel gás? Ah, não, o problema é falta de gás? O que eu tenho lido e estudado é que nós vamos ter um grande aumento da produção de gás. Então, o gás, talvez hoje, possa ser um problema, mas daqui a dois, três anos não será mais um problema. Então, que papel que nós, quanto deputado, que somos responsáveis do ponto de vista de atribuição, de regulamentação desse setor, temos que exercer para aumentar a competitividade, porque você só baixa preço quando você aumenta a competitividade. Presidente, quero pegar um gancho também aqui, a respeito disso. Vocês são o único fornecedor que abastece, você estava de carreta? Não. Não? Não. Como eu mostrei na apresentação, existem 30 empresas autorizadas à área de distribuição de glicia no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro existem três empresas. Quais são? A Nelgás e mais duas empresas. Quais são as outras? A CDGN e a Urca Gás. A Ultragás é do mesmo grupo? Não, é a Urca Gás. Só para... Desculpa. A CDGN, quem são os controladores? Você conhece esse mercado? Quem são os seus concorrentes? É, eu não tenho maiores detalhes dos controladores dos meus concorrentes, mas as empresas são a CDGN e a Urca Gás. E qual a participação do mercado sua e delas? Eu gostaria de responder o deputado Tand, e aí eu acho que responde a sua pergunta também, deputado André, e a do senhor. Eu queria até aproveitar para você responder, está presente a licença. a respeito... Hoje, quando vocês vendem o gás, o que aconteceu em São Paulo? Em São Paulo acabou com o gás lá, com o custo, e aí começaram a vender os compressores para outros estados, principalmente o Rio de Janeiro comprou muito, porque não tem um benefício 75%, presidente, 75% do IPVA. E hoje só resiste no nosso Rio de Janeiro só por causa dos 75%, não é esse presidente? O sindicato. Se não for os 75% do IPVA desconto, já tinha também acabado desconto. E aí o que os empresários vão fazer com isso se um dia acabar isso? Do jeito que está ainda as coisas. Nós temos que pensar isso para o futuro, porque também não adianta ligar gás, Thiago. Entendeu? Ter posto de gasolina custa muito caro. Um compressor hoje custa mais de um milhão e pouco, não é isso? Então, tem as marcas mais caras, mais baratas, dos compressores, e hoje o que vai acontecer com essas pessoas que investiram esse dinheiro todo hoje para investir nas operações todas e se manter. Como é que fica esses empresários? Qual é a expectativa do comércio daqui a dois, três anos? Devolvi a palavra para o deputado Thiago Rangel. Presidente, eu... A gente vai organizar aí as respostas, Daniel Gans. Eu não vou alongar muito, mas as perguntas que eu fiz são perguntas muito pertinentes. O posto que foi fechado, na sua base de compressão, é o posto da entrada da ilha de Terremolinos. Torremolinos. Então, assim, eu só fico, o Ricardo, sem entender que você sabe que houve uma lesão, você comprime o caminhão nessa base de compressão e você ficou em dúvida de me responder se houve a lesão ou não. Então, isso me trouxe muita insegurança, porque você, fatalmente, assim, eu não posso aqui dizer que você sabe ou não sabe, mas depois você mostrou que sabe. você sabe qual foi o valor da lesão que foi dada a Urca Gás, a Anel Gás? Desculpa. Teve uma lesão, foi fechado. A base de compressão, só para explicar para os deputados, a base de compressão, ele usa um compressor, o mesmo sistema de um posto de gasolina, só que ali um posto é um mãe, não é isso? tem um posto de gasolina que fornece, que você comprime. Então, ele pega aquele gás e ele revende esse GNV que ele comprimiu para postos que têm GNC. Então, quando a própria Anatorj foi lá e pegou uma fraude, ou seja, aquele gás estava saindo ali lesonando a própria Anatorj e o Estado. Quem que vende? É esse posto mãe ou é o gás direto? Ele tem um contrato com o posto mãe. Mas quem que vende? Quem vende? Anel Gás compra da Anatorj. Mas depois que ele entrega nessa compressão... Aí, depois que ele entrega, quem vende é Anel Gás. Ele que está comprimindo o gás na carreta, ele comprime aquele gás e vende para terceiro, para outro posto que não tem o gás de tubulação. Ou seja, um lucro absurdo, porque é furtando o gás da rede. Então, assim, e essa discussão eu vou voltar, vou até perguntar ao presidente que está aqui presente, quando chegar a hora dela, qual foi o valor da lesão que foi dada relacionada quando detectaram que estava havendo um furto de gás nessa base de compressão. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque é só a Anel Gás que fornece o GNC com a Anatorj hoje. E eu fiz questão de pedir o presidente e os demais deputados para a gente deliberar sobre também trazer aqui o grupo Urca Gás, porque esse mesmo grupo, ele também, além dele, eu estudando sobre atividades dele, eles fabricam gás reciclado, de lixo, etc. e eles também têm a licença da ANP para poder fornecer o gás conforme a Anel Gás. Então, assim, a gente não pode ficar refém, os revendedores, os consumidores, só de uma empresa prestando serviço. Ainda mais com uma situação dessa de grave, que foi a questão de... Tem a outra também, a tal da CDN. Da CDN, são três, ainda mais o deputado presidente Rodrigo Amorim, lesionando a própria NATUS e o Estado como um todo. Então, assim, eu fiquei muito surpreso com isso. Presidente, encerrado minhas perguntas. Eu queria sintetizar aqui as perguntas dos colegas, porque alguns fizeram a parte e já colocaram algumas perguntas. Então, me dirigi aqui ao senhor Ricardo. Em primeiro lugar, para que o senhor possa dizer a sua participação no mercado em relação aos demais concorrentes? Hoje, a Nelgaz tem aproximadamente 47%, 48% de participação no Brasil. Não, no Brasil não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu não tenho a venda dos meus concorrentes, mas eu acredito que a gente tenha uns 60% no Rio de Janeiro. Apenas 60%, não é mais que isso? Eu não sei a venda dos meus concorrentes, presidente. O senhor tem um número estimado, todo CEO de alguma empresa sabe a participação sua dentro de um mercado, o senhor tem a quantidade de potenciais clientes, o senhor sabe para quantos vende. Então, essa história de não saber as vendas dos seus clientes não me parece convincente. hoje, até respondendo ao deputado Thiago, as empresas CDGN e a Urca Gás, nós temos contratos de operação logística com ele para carregar nas nossas bases. Então, a CDGN também tem contrato, que eu saiba, com a Naturs, pela quantidade de bases que a Nelgás tem. E a Nelgás é uma empresa que vem realizando investimentos no Estado há 15 anos. a Urca Gás é uma empresa recente no Estado do Rio de Janeiro. A CDGN também já tem algum tempo, mas decidiu se posicionar em alguns outros estados e algumas questões mais estratégicas. eu não tenho a informação exata de venda, isso não é um dado público. No entanto, eu acho que, pelo fato da Nelgás ter as bases de compressão e a quantidade de postos que a Nelgás tem, eu imagino que a gente tenha nessa ordem de 60%, 65%. e com relação também à questão de definição de preço, vale a pena destacar que nos postos de vendedores o preço não é uma decisão da Nelgás. Então, quando se vende GNV ao público, ele não é uma decisão da Nelgás. Eu queria voltar na pergunta do deputado Tande e também esclarecendo para o deputado André, a Nelgás, ela é uma empresa que realiza investimentos altos também. Como eu falei aos senhores, nós temos mais de 100 milhões de reais investidos no Rio de Janeiro, então, para cada posto que a Nelgás vai fazer, nós estamos falando de investimentos na ordem de 2 milhões, 3 milhões de reais. E é por isso que é muito importante que haja uma viabilidade, uma demanda de veículos ali para abastecer o GNV. E um outro ponto que eu gostaria de destacar para os senhores que é muito importante ressaltar, é que a Nelgás não vem de molécula de gás. A molécula de gás, embora eu compre a da Natorge, ela é um pass-through, ou seja, eu repasso, na verdade, a molécula. A Nelgás não tem margem na molécula, a Nelgás tem margem na distribuição do GNC e essa distribuição do GNC, ela requer investimentos altos, ela requer pessoas para fazer uma entrega com confiabilidade, com segurança e, portanto, isso deve haver uma viabilidade técnica e econômica, como eu expliquei ao longo da minha apresentação. Mas a gente entende e estamos dispostos a abrir cada vez mais projetos e isso é uma questão de competitividade do gás natural. Como o deputado Brazão colocou muito bem, a gente tem o IPVA que ainda segura o GNV no Rio de Janeiro, mas nós tivemos uma mudança nos combustíveis líquidos que afetou a venda dos postos de GNV. Portanto, quanto mais molécula de gás competitiva conseguir chegar no nosso Estado, mais negócios a Nelgás vai querer fazer. A gente vive disso. E o outro ponto é que eu acho que a Nelgás sempre esteve buscando o melhor para o consumidor e não o pior. Nós levamos GNV para mais de 25 municípios não conectados ao duto que estimulou entrada de oficina de conversão, veículos convertidos e eu tenho certeza que isso proporcionou algumas pessoas que não conseguiam colocar gasolina e o etanol nos seus veículos a usar o GNV e melhorar a renda. Então, eu acho que a Nelgás e, obviamente, cada empresa tem a sua decisão de estratégia, de onde vai entrar, mas eu acho que nós tivemos uma contribuição importante para o Estado ao longo desses anos. presidente, um gancho aqui só. Pelo conhecimento seu e pela sua informação, que o senhor está dando muito bem, não é? Informação. Quando a empresa entrou em 2021, a SEG vinha numa velocidade muito grande de instalação do gás em várias regiões. Vinha com a velocidade de instalação, teria o presidente. Tudo, os postos pediam, seguiam, entrou, entrou a regra, começaram a trabalhar e começaram a instalar. Quando entrou essa empresa, certo? Eu quero saber se a SEG deu uma parada e vocês entrou no mercado. Qual foi o crescimento de vocês? Quando vocês entraram, a SEG diminuiu. Então, houve um crescimento de vocês, porque há uma vantagem muito grande quando vende a carreta, porque a carreta é mais cara o gás, utilizo, passam a ter dois mercados, porque, além da mãe, ele compra da mãe e revende para a mãe então ganham duas vezes, certo? Vocês. Então, eu quero saber, quero que a Natuja também teria que dê essa resposta a gente, o que em 2000, até 2021, como é que ela vê esse crescimento? Porque ela tinha projetos, tem projetos, uma empresa com essa estrutura tem um projeto pelo contrato, um contrato grande, então, vinha numa velocidade. Por que interrompeu? Para quê? Para dar benefício a uma outra empresa, para que possa vender com carreta, para levar em lugares, que a segue pelo contrato que tinha que cumprir no Estado todo, a gente, o gás, e não cumpriu e aproveitou essa empresa para fazer esse caminho, entendeu? Um caminho mais curto e um caminho que houvesse a possibilidade de lucrar muito mais, certo? De comprar de vocês, consumir mais, vender e vocês não utilizar tanto, não gastar, entre o lance, como é que se diz, não se expandir pelo contrato que tinha da expansão, porque tem prazos para vocês avançarem, em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro tinham que avançar e não avançaram. Então, eu quero saber se houve essa interrupção e se houve interesse de alguma coisa dessa empresa, se foi só essa empresa que entrou em 2021 ou foram as três que ele falou que foram três empresas que estavam, se ela concorreu só a ela que entrou ou entrou as três juntas. Antes da gente passar para a Nátor, deputado Brasão, pertinente a colocação de vossa excelência, e aí é só complementando aqui, para a gente tentar entender como o funcionamento já falou da participação no mercado, 60%, 65%. Se eu puder explicar novamente como é que funciona essa cadeia, desde o primeiro momento lá de onde a Nelgaz busca o insumo junto à Nátor, e como se dá essa cadeia, completando aqui a pergunta do deputado André Corrêa, se uma outra empresa se quiser se viabilizar e iniciar as operações no Rio de Janeiro, qual o caminho que deve ser feito? Sim, presidente. Qualquer empresa de GNC pode investir em qualquer estado do Brasil para realizar essa atividade. Na verdade, o investimento de uma base de compressão precisa também de coragem, porque você arrisca um investimento alto numa base que vai ter dois, três compressores, como o senhor deputado falou, cada compressor custa um milhão de reais, então, é um investimento alto, e que não quer dizer que aquela base vai ter sucesso de venda, porque você vai buscar projeto a projeto, município a município. Então, é um mercado livre, é um mercado regulado pela ANP, qualquer empresa poderia ter feito o que a Nelgaz fez ao longo desse tempo. O senhor tem quatro bases de compressão? Temos três bases de compressão. Tá. E aí, o senhor, como é que começa a cadeia? O senhor compra onde? A cadeia, primeiro, a gente identifica uma região que possa ter potencial de venda. Primeiro, quem autoriza o senhor? Desculpa, por exemplo. Nada? Está na decorrer. Primeiro, assim, só para a gente entender o passo a passo. Primeiro, o senhor precisa de uma autorização da ANP, para começar o jogo, uma autorização da ANP. Então, o jogo começa na ANP. Começa na ANP. E ela analisa o que, para te autorizar ou não? Como o senhor havia perguntado, qualquer empresário ou empresa pode pegar quais são os pré-requisitos para se tornar um distribuidor de GNC. Você tem uma série de itens que precisam ser atendidos, investimentos que precisam ser atendidos em número de carretas, etc, etc. E aí, quando você já é um distribuidor... Mas a ANP ouve a Naturg para falar se tem quantidade de gás ou nesse momento não se mete? independente. É ligação você e ANP? Somos nós e ANP. Que aí depois você vai na busca do gás? Eu vou na busca do gás. Isso, nós vamos na busca do gás. Nessa busca do gás, a gente vai ver onde tem oferta, ver onde tem um gás com preço competitivo, porque está sendo feito um estudo de mercado para substituir diesel, etanol, gasolina, GLP, todos os combustíveis que o gás natural substitui. E a cadeia é, se existe uma demanda em uma determinada região, nós vamos solicitar a concessionária de gás para ver se eu posso fazer uma base de compressão naquele ponto. Porque cada concessionária tem seus critérios também, isso dá vazão do gás, se tem capacidade, se não tem capacidade. Economicamente, você só consegue comprar da distribuidora local ou você pode comprar em outras distribuidoras e trazer? Não, hoje com o novo mercado de gás, o mercado está se abrindo para você comprar de qualquer produtor, de onde tiver gás, inclusive nós, NeoGás, compramos da Urca como distribuidor, como produtor de biometano. A Urca é um produtor de gás biometano e a gente compra gás deles também aqui no Rio de Janeiro. Portanto, aonde tiver molécula a um preço competitivo que nós, da NeoGás, entendemos pelos nossos critérios estabelecidos pelo acionista, que é viável fazer um projeto, nós vamos comprar o gás de quem tiver o gás. Então, vamos lá, aqui no Rio de Janeiro o senhor compra, vamos fazer nessa tabela, deputado André Corrêa, para eu conseguir entender como é que é a dinâmica. O senhor conseguiu lá o registro na ANP para poder ser um revendedor GNC. Imagino que deva ter que fazer algum tipo de comprovação de viabilidade de estrutura saúde financeira, além de requisitos de segurança e por aí vai. E investimentos, comprovar investimentos. Cumprido essa etapa, o senhor está habilitado pela ANP a ser um revendedor de GNC. A partir daí é fazer um estudo de mercado para quais regiões interessa a venda. Depois de buscar o insumo básico que é o gás. O senhor diz que atua principalmente com o gás da Naturg, mas também com o biogás e outras moléculas. Em que proporção? Essa é a pergunta. Qual a proporção? Hoje, a gente está com 60% de GNC, 60%, 70% de GNV fóssil, desculpa, GNC fóssil e uns 30% de biometano. Fornecido por quem? Fóssil só a Naturg? Fóssil só a Naturg, só a concessionária. 60% da Naturg, então? Hoje, aqui, 60%, 70% Naturg e 30% biometano. Comprado com a Urca? Exatamente. Então, o senhor tem dois fornecedores? Só temos dois fornecedores. A partir daí, o senhor monta a sua base de compressão? Exatamente. Aí começa a cadeia. Perfeito. Feito isso, o senhor disse que para cada ponto de revenda há um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões. Exato. Como? Como é que funciona esse investimento? Assim como num posto de GNV no gasoduto, a nossa relação seria, ao invés de eu colocar um compressor, eu vou colocar carretas. Então, geralmente, para um posto, eu coloco duas carretas e, na verdade, esse investimento é feito posto a posto, projeto a projeto. Comprando carreta. É, nós não temos carretas sobrando. A questão técnica do GNC é que, praticamente, a carreta é como se fosse um tanque de gás natural no posto. É como se fosse um tanque de gasolina, um tanque de diesel que existe no posto. Então, para cada projeto precisa ter uma carreta e isso é uma decisão de investimento projeto a projeto, porque, diferentemente de uma distribuição, por exemplo, de combustível líquido, nós não temos 15 carretas paradas esperando na base para ir para os postos. Você não tem armazenagem de gás natural comprimido nos postos porque o gás natural em alta pressão você não consegue colocar num tanque no posto. Perfeito. Aí, a partir daí, o senhor busca as revendas locais, os postos, propriamente dito, que lhe procuram para poder comprar o seu gás. Exato. Eu acho que o grande ponto de inflexão aí que foi colocado do deputado Tiago Rangel é se existe uma negativa. O senhor já disse que dependendo de cada município, às vezes, não tem viabilidade econômica, não é interessante. Correto, presidente. Mas, num mesmo município como o campus dos Goitacazes que eu sei que o senhor fornece, já existe negativa para fornecer para o posto A e não fornecer para o posto B na mesma região? Essa é uma informação que eu posso avaliar. Mas o senhor não tem noção? Isso aqui é o fundamental. Veja bem, a gente não veio aqui para escutar a sua apresentação institucional, não veio aqui para o senhor fazer autos elogios do como o senhor é bom para o Rio de Janeiro, até porque a gente parte do pressuposto que todo empresário é bom para esse estado. se a gente está aqui dentro da CPI para investigar algo de errado que a sua empresa está fazendo, não as partes boas. Então, se o senhor não consegue nos dar o mínimo de informações e as informações mais contundentes que o senhor tem que buscar, se o senhor é a autoridade máxima da empresa, o senhor deveria vir com outras pessoas ou estudar um pouquinho antes de vir para cá. O senhor não consegue precisar o percentual da sua participação no mercado. O senhor não consegue... Tem dois fornecedores. O senhor não consegue precisar qual o percentual de onde compra o biogás e o gás fóssil. O senhor não consegue responder se algo crucial para o seu negócio que é numa região e estou lhe dando o município, Campos dos Goitacás, o senhor já negou vender para um posto tendo vendido para um outro próximo na mesma região? Se o senhor tiver que verificar isso como teve que verificar o caso de São Gonçalo que é minha próxima pergunta, não tem sentido a gente mais ouvir o senhor. Com todo respeito. Presidente, eu não tenho o nome do posto que o senhor... Não, não pedi o dono, pedi um episódio. Já aconteceu. Não aconteceu. Isso já aconteceu não só em Campos dos Goitacás, mas em outros municípios, porque não faz sentido às vezes eu abrir um posto se ele está muito próximo do outro, assim como o McDonald's de repente não vai abrir um do lado do outro no mesmo piso. O senhor pode nos dar maiores informações sobre esse caso trazido pelo deputado Tiago referente a São Gonçalo? Eu não tenho maiores detalhes. Eu prefiro realmente que essa pergunta seja direcionada à Nato. Esse posto é da Nelgás, não? Esse posto, a Nelgás, ela somente tem um comodato para utilizar o compressor e nesse ponto nós compramos o gás da Nato para um ponto específico que a Nato tem para a Nelgás. Presidente... Só isso. Foi o deputado Tiago. Só uma parte. O senhor sabe o nome do posto que o senhor... está comprimindo lá suas carretas? O senhor fez a base de compressão? É o posto em São Gonçalo, como o senhor falou. Não, mas qual o nome do posto? A razão social... Não sei. Mas como o senhor tem uma base de compressão dentro de um posto que explora do posto, não é isso que o senhor está me falando? O senhor não sabe o nome do posto. Só me desculpe, mas eu não estou aqui para brincadeira. Estou aqui para ouvir, eu estou te perguntando, eu não posso afirmar que o senhor sabe as respostas, mas é como o deputado presidente Rodrigo Munir falou. A gente não está aqui para brincadeira. Ricardo, é impossível eu ser um diretor de uma empresa, eu ter uma base de compressão que explora desse posto e não saber o nome do posto, mas eu vou lhe falar o nome do posto. Alto Posto Taços. Só para que a gente possa entender, esse posto de São Gonçalo não é da Nelgaz? Não, não é da Nelgaz. Mas a Nelgaz utiliza esse posto como uma das bases de compressão? Utilizo. Então, das três bases que o senhor mencionou, uma delas é a São Gonçalo? Não. É que bases de compressão Nelgaz tem três e esse modelo que está sendo citado ele é um posto-mãe, ele não chega a ser uma base de compressão. São quantos postos-mães que o senhor usa? Nós temos quatro postos-mães. Então está, três bases de compressão e quatro postos-mães. Dentre eles, um em São Gonçalo. Correto. Certo. Esse posto foi fechado, como já foi dito aqui, apresentado pelo deputado Thiago. A gente precisa entender os motivos desse fechamento, se tem a ver com a operação do posto convencional ou se tem a ver com a utilização como base-mãe. O senhor tem essa informação ou não? Não. Eu tenho a informação que o posto foi fechado, mas eu não tenho mais detalhes porque ele foi fechado pela Nato hoje. Tá. O senhor falou que tem quantos postos de cliente no Rio de Janeiro? Nós temos 52 postos. Desses 52 postos, qual a proporção de postos que são da bandeira Ipiranga? Temos uns seis ou sete bandeira Ipiranga. Tá ok. Deputado Thiago. Presidente, eu não estou convencido com a resposta que ele me deu para a gente aqui, a explicação dele para a gente. principalmente a questão da lesão. E, como bem o presidente fez a pergunta, qual critério ele tem uma negativa para um outro revendedor na mesma cidade que existe uma rede que tem três postos, três, três postos. Uma mesma rede tem três postos que exploram o serviço do gás GNC que é fornecido por eles. Eu vou dar o nome do outro que está abrindo. A Rede Mariana ainda está abrindo um no quilômetro 14. Abriu um no Guaruz e agora está abrindo no quilômetro 14. E tem um revendedor lá que há anos vem fazendo pedidos para fornecer e vocês se querem atender esse revendedor. Estou falando isso, Ricardo, mas eu vou trazer todos eles aqui. Porque isso é inadmissível o que está acontecendo. Vocês estão direcionando. Isso é ilegal. Então, até pelo fato da empresa agora ser capital aberta, o UltraGás, eu sugiro que tenha maior transparência. Não só aqui nessa CPI, mas com os fornecedores, os revendedores e os consumidores também que utilizam esses GNC. Não sei a presença do deputado doutor Deodal. Eu posso sugerir, presidente, que essa CPI pudesse convocar todos os órgãos de fiscalização, inclusive a Natos, para a gente fazer uma visita nas bases para ver se existe alguma outra base dessas de compressão que está sendo lesionada da mesma forma que aconteceu em São Gonçalo. Quem nos garante que outras bases dessas também não estão acontecendo a mesma coisa? Vamos deliberar sobre as diligências externas que está aqui o encaminhamento à sugestão do deputado Tiago. Quando a gente for deliberar, está incluída a sua sugestão. Presidente, eu posso tentar responder por ele e para o Tiago, eu acho, esse negócio, por que que fechou. Ele falou que a venda do líquido subiu, de acordo com o preço que baixou o mercado, então, quando não há condições, não tem compradores para comprar, ele tem um contrato com a empresa lá, com esse espaço lá, ele tem um contrato de venda para instalar um ponto de revenda de gás. Então, como caiu a venda, eu acho que ele não caiu a venda, ele fechou, como está acontecendo hoje no nosso mercado, várias coisas, tu vê os bancos e Itaú fechando, várias agências fechando, porque o custo do exágeno é o custo e dele pode ser redução também de custo e também vou responder ele, porque ele, na próxima vez, eu vou trazer o meu assessor junto, que eu possa estar do lado respondendo junto, assessorando, que eu acho que tem que ser assim, junto com assessores, acho que sozinho, ninguém consegue fazer nada, e o presidente foi convocado, se convocou de não trazer um assessor junto para dar uma assessoria e ele ali, mas eu acredito que na próxima ele vai trazer. Bem, deputado Thiago. Deputado Brazão, a gente está falando de campos, mas eu vou falar de Itapiruna. A única rede de postos que fornece GNC em Itapiruna é a rede de Timbozão. Itapiruna tem mercado para 4, 5, 6, 7 postos. O itapirunense, ele não pode ficar refém só de um revendedor de GNV na região. O preço do gás lá, eu nem sei precisar mais te falar, mas eu sei que é mais caro do que o óleo de iso, porque o óleo de iso hoje está mais caro que a gasolina. Então, prejudica ali os consumidores e não abre o mercado para quem quer vender o GNC com competitividade. Bem, algum deputado quer fazer uso da palavra direcionada ao gás? Antes de passar a palavra para o deputado Paul Bell, eu ainda vou insistir com o senhor sobre a questão de São Gonçalo. O senhor não tem mais nenhum detalhe, o senhor simplesmente recebeu um dia a informação que o posto tinha sido fechado, ponto. Sim, senhor. Presidente, numa boa, eu não posso crer que o senhor está falando a verdade. O senhor é presidente de uma empresa que tem 10 fornecedores, 10 bases, contando as bases mães e 3 bases. Um belo dia, algo que deve ser crucial para o seu negócio, o senhor tem a informação que fechou e se contenta com essa informação e não busca mais nada. Sim, foi fechado. Simplesmente o senhor fala, fechado, legal, não mudou nada da minha vida. Foi fechado por uma questão técnica. Questão técnica ou furto ou fraude, o senhor não sabe. Eu não tenho essa informação. É, numa boa... Senhor presidente, teve alguma ocorrência ou policial... O senhor não está falando a verdade. O senhor, além de não estar falando a verdade, está subestimando a inteligência de todo mundo aqui. O senhor disse que foi fechado por questões técnicas. Sim, senhor. Qual foi a justificativa que a Natos lhe deu? A Natos... A Natos... Ela escreveu só problemas técnicos e não deu mais nenhuma justificativa? Problemas técnicos. Só isso? E parou para fazer a avaliação técnica e o posto foi fechado. Eu acho que... Como eu não sou o proprietário do posto. Acho que a presidente... Aí o senhor não questionou, não continuou indagando. Isso atrapalhou o seu negócio, imagina. Sim, com certeza. Aí o senhor não buscou uma alternativa, não buscou saber mais motivos, se poderia colaborar de alguma forma. O senhor simplesmente... Não, eu... 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 Eu busquei informações, mas a informação que eu tenho é que por questões técnicas foi uma decisão da Natos de fechar aquele ponto. Técnica, não fraude. O senhor não sabe se foi fraude. Não sei, não tenho essa informação. Foi técnica. Tudo ia bem, aí um dia a técnica parou. Sim. Então, deputado Rodrigo Amorim, nós estamos... A empresa perde milhões e milhões de vendas e ele não quer nem saber o porquê que parou. Mas vamos... Mas a presidente da Natos está... Eu acredito que ela possa responder melhor, né? A gente pode dar o... A gente pode dar o benefício da dúvida a ele por um motivo. Porque a gente ouviu aqui em outras sessões que realmente isso acontece muito. Fechamento de postos e a resposta da Natos é a inviabilidade técnica. Mas qual o motivo dessa inviabilidade, a gente não sabe. Talvez seja um bom momento para a presidente responder por qual motivo técnico foi fechado esse e tantos outros, né? Deputado Paul Bel, vou fazer a pergunta para o Anel Gás. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os parlamentares que nos assistem pela TV Alérgica. Presidente, a gente está adiante aqui pelo que... Explorando muito bem aqui o deputado Tiago, Embaixo das nossas vistas que existe um favorecimento. Favorecimento para reabertura, favorecimento para lesão, existe um favorecimento. O senhor deixou bem claro aqui que diversos empresários tentam a instalação e não conseguem, né? E só tem uma resposta que é a questão técnica, mas a questão técnica ninguém sabe, não vem explícita. E quando você fala aqui do fechamento do posto de almoçado, da lesão, e aqui eu também já direciono a Nato, existe fechamentos que eles alegam questões técnicas, fecha o posto, multas milionárias, mas milionárias, alegando explosão. Paga a multa, a explosão some, reabre o posto. Não dá para entender isso. É o que vem acontecendo. Carta a lesão, multa milionária, com risco de explosão. Paga-se a multa, milionária, acaba o risco de explosão sem ter uma aferição do bombeiro, sem ter nada, sem ter nada, nenhum órgão. Só pagar a multa. É isso que vem acontecendo. Eu tenho várias perguntas de postos de apadrinhados, de postos de pessoas que têm influências. Eu estou com uma série de perguntas que eu vou deixar para o final, que eu quero ouvir mais. Já está aqui selecionadas as minhas perguntas. Fica só a minha explanação em relação do que falou o deputado Thiago aqui. Com toda a propriedade, existe um direcionamento para a reabertura dos novos postos. E eu quero também formular uma pergunta para a Gernesa, se essa reabertura dos novos postos está autorizada por ela. Porque existe, as mais línguas, dizendo que não foram autorizadas a reabertura dos novos postos. Então, fica sim, tem, é claro, apadrinhamento para quem vai abrir o novo posto, para quem vai ter o fornecimento, para quem não vai ter, quem vai perder. Existe hoje um cartel dominando isso no Rio de Janeiro. Bem, a gente já entendeu um pouco, não tanto quanto a gente gostaria, mas já entendeu um pouco a dinâmica relacionada ao Nelgás. Eu vou passar a palavra aqui rapidamente para os sindicatos, para que a gente possa ouvir o testemunho aqui de quem está do outro lado do balcão. E aí, finalmente, possa ouvir a Nathos. Então, eu vou passar a palavra qual sindicato quer falar para eles, sindicombe? Então, eu vou passar para o senhor Manel, do sindicombe. E destacar a presença do doutor Pedro também conosco. Obrigado, doutor Pedro. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Obrigado aí pelo convite, que eu possa ajudar aí. Tudo estamos aqui à disposição para que vocês quiserem perguntar. Vocês querem saber a respeito da Nelgás, perfeito? A Nelgás, no município do Rio, tem muito poucos. Tem mais para o lado do Estado. Aqui do município é mais a Naturge. Então, é isso que tem a dizer da Nelgás. Em relação ao serviço da Nathos, o senhor tem alguma questão pontual que queira colocar nesse momento? A Nathos teve um problema crucial, que, conforme foi comentado aqui, que era o caso da lista que tinha, que a lista se passava a lista. Tinha outros postos próximos também que eram ligados e os outros ficavam para trás. Estavam aguardando muitos anos e ficavam para trás. Isso aí acontecia. agora está menos. Diminuiu um pouco, até por causa da concorrência, porque hoje tem muitos postos no município do Rio. Então, o revendedor hoje está até revendo, como falou o deputado Brazão, está revendo se vai colocar ou não, pelo fato da venda ter caído. Caiu muito. Perfeito. Vou passar para o Cinde Estado. Agradecer ao senhor pela presença. O senhor querendo fazer algum comentário em algum momento, pode ficar à vontade para se manifestar. Passar para o senhor Adriano, do Cinde Estado. Senhores parlamentares, o qual cumprimento em nome do deputado e do presidente Rodrigo Amorim. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tem algum comentário a fazer sobre essa questão da neogás e também alguma coisa pontual que queira colocar em relação ao GNV da Nato hoje? Não. Com relação a neogás, eu acho que ela é uma empresa suplementar. Ela atende às revendas que não são abastecidas por duto de GNV. O senhor tem relatos no âmbito do sindicato de revendas que tentaram buscar acessar a neogás e tiveram algum tipo de recusa, de impedimento? Não, em absoluto. Nenhuma reclamação. Perfeito. Passar a palavra para o... Então, para a Nato, para que a gente possa avançar. Deputado Alain. O seu sindicato atuação é na capital ou não? O Estado do Rio de Janeiro. O Sindestado. Ok? A representação, ela remonta o antigo Estado do Rio de Janeiro que tínhamos a Guanabara e o Estado do Rio. Deputado Alain Lopes. Acho que a primeira pergunta que eu tinha foi esclarecida sobre as reclamações do setor em relação à atuação da concessionária. E parece que não há reclamações. Como o sindicato atua diante das reclamações? Olha, somos... Dá licença. Alain. Boa tarde, deputado. Na verdade, a reclamação não é... Ela não vem ao sindicato. Nós somos institucionais. A reclamação se dá aos órgãos oficiais. Nunca ao sindicato. A gente tem só o dever institucional de movimentar o que nos chega. Como nunca nos chegou nenhum tipo de reclamação a esse sentido, nada foi feito. Então, senhor presidente... Só uma pergunta para o senhor. Nenhum revendedor... O senhor é um sindicato de revendedores de combustível, né? Ninguém nunca reclamou sobre a questão de GNV, nunca reclamou sobre a falta de expansão, de investimento, de expansão da rede. Lamentavelmente, não, o deputado. O que acontece? Não estou entendendo nada. Infelizmente, as pessoas... Mas é sindicalizado esses postos de vocês? Não estou entendendo mais nada. Hoje está sendo um dia em comum aqui. A grande parte dos postos hoje, né, deputado Brazão, é sindicalizado. Deixa eu entender aqui. Não, não, não. Estão tirando porque, pelo custo, tem muitos postos de gasolina que tem uma rede muito grande e, por não dar assistência, o sindicato não dá assistência, muitos preferem tirar e ter os seus próprios advogados. Porque tem momento que o sindicato é difícil de lidar com eles. Mas um sindicato não tem nenhuma reclamação. Senhor presidente, o meu gabinete eu tenho, imagina um sindicato que eu tenho. Eu acho que nós temos... Só pode fechar e encerrar o sindicato que lá no meu verão está servindo para... Presidente, nós temos que dar uma medalha a esse sindicato, dar uma medalha para ele porque não tem nenhum. Então recebe sem trabalhar, né? Dá uma tiradência. Senhor presidente, deixa eu assim, eu queria dar meu testemunho aqui. Eu tenho um irmão que é dono de postos de distribuição. O que vocês estão falando aqui? Ele viveu há 12 anos atrás. Esse processo... E olha que eu era deputado, hein? Esse processo é o seguinte. É óbvio que há uma certa discrecionalidade que a gente tem que entender melhor. Por exemplo, na minha cidade em Valença, o meu irmão já era distribuidor, eu era deputado, foi feita uma análise, meu irmão queria ter sido cliente da Neogás e foi feita uma opção por outro. Da Neogás ou da Nátria? Da Neogás, porque a Nátria não chega à minha cidade. Então, assim, é claro que há um... É claro que há uma... Vamos chamar assim de, deputado Paul Bel, discricionalidade. É natural que haja uma discricionalidade. Essa discricionalidade, ela pode ter natureza econômica, quando o cara estuda, ele não tem demanda, ou ela tem uma discricionalidade. não é? É. O português, claro. É. Então, assim, é... O que que eu... Porque aí eu quero dar o meu testemunho em relação ao presidente do sindicato. Eu fui procurado, há um tempo atrás, pelo sindicato, eu entendo, porque era uma demanda coletiva em relação a contratos que a Nátria fazia com os postos, que é o tal do take or pay. Que era o seguinte, queria vender um contrato independente se o posto vendia ou não. E isso, diante de um mercado difícil, não é? Não sei se os senhores se lembram, foi aí que eu conheci o presidente do sindicato, senão fica parecendo que o sindicato não serve para nada. Pelo menos eu fui procurado pelos dois sindicatos num momento em que foi anunciado que a tarifa de gás ia subir para 50%. Um momento de revisão tarifária, esse é um outro tema que a gente tem que entender e acompanhar. E naquela ocasião eu fui, com os sindicatos, procurar o presidente da agência, porque era uma demanda coletiva dos tais contratos de take or pay. E foi uma coisa que parece que deu resultado, porque a agência atuou e essa situação deixou de acontecer de forma generalizada. Então, assim, eu tenho que até perguntar para o meu irmão se ele reclamou para o sindicato há 12 anos atrás ou não, entendeu? Porque eu acho que isso também, com toda clareza, Adriano, eu acho que também tem que saber se essas pessoas estão sendo prejudicadas, se elas são sindicalizadas ou não, porque se tem um segmento que acha que está tendo, tem que buscar o sindicato, sindicalizar. Agora, também se não chega a demanda no sindicato, o cara vai fazer o quê? Vai provocar a demanda? Sindicalizado deve ser só quem conhece o garoto. Então, tem que analisar isso. Quem não conhece o garoto. Então, tem que analisar isso. Por exemplo, o meu irmão é sindicalizado e não conseguiu. E nunca reclamou? Reclamou, mas não funcionou. Reclamou para mim. Não sei se reclamou para ele. Ele vai fazer uma pergunta para o nosso presidente sindicato. Eu sou sempre... Eu sou daqueles que se me falava. O deputado Alain concluiu as perguntas e depois o deputado Brasileiro. É só que eu quero pedir a essa comissão, que fique consignada também, a relação dos diretores dos últimos cinco anos e os postos de NV que os mesmos são proprietários. Diretores dos sindicatos? Dos sindicatos. na relação dos diretores dos últimos cinco anos e os postos de NV que os mesmos são proprietários. Pode estar aí a resposta da nossa pergunta. Sim. Então, o senhor está notificado, está? Já está notificado aí da pergunta e peço para os questionamentos. Peço que o senhor encaminhe no prazo de dez dias, dos dois sindicatos, no prazo de dez dias para a comissão, por favor. Com o GNV ou sem o GNV? GNV. Com o GNV. Com o GNV. Quem tem o GNV? Relação de diretores e os postos de propriedade desses diretores. Deputado Brazão. Manuel, eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que está o contrato das companhias, Ipiranga principalmente, e outras? Está ainda a 70, 30? Como é que está? Não, não. Já mudou. Já mudou. Já mudou a negociação, até porque a Ipiranga, por exemplo, a Shell não tem mais nada, a Raiz não tem mais nada. Eu sei. A Ipiranga, ela botou, terceirizou os compressores. Foi um erro muito grande também, nem ofereceu para o revendedor. Passou para uma empresa terceirizada e alugou, vendeu, e a empresa terceirizada que está cobrando. Entendeu? Nem para oferecer para o revendedor. E quanto é a taxa? Onde está agora? A taxa está proporcional, dependendo de cada caso ou caso. Não, mas diz um caso seu, de 30%. Oi? 30. 30. Então, o presidente, o cara é sócio, ele paga 30% da nota fiscal que chega no posto, ele não tem manutenção, custo de manutenção, operação, todo o posto é por conta do proprietário. Então, essa empresa, de novo, vai entrar no mercado e vai monopolizar de novo, entendeu? Esse mercado, que está tão ruim. Eu não entendi, não. Bandeirando, começa a bandeira... Oi? Explica de novo. Não, olha só, os postos de gasolina que são operados, que o cara é só operador, que ele vende combustível, ele é obrigado a comprar tudo da empresa, da Ipiranga, até a loja. Para comprar qualquer produto na loja, tem que ser cadastrado pela Ipiranga. Eles ganham uma... Entendeu? Em todo fornecedor, eles ganham tudo. Eles são sócios dos coitados, dos empresários, sem ter nenhuma condição, entendeu? de reger em nada. Até para trocar um móvel do lado, para colocar alguma coisa melhor, tem que pedir autorização à Ipiranga, certo? E aí o compressor também era da Ipiranga e agora ela vendeu para uma terceira empresa que continua cobrando os alugueiros. Ela vendeu porque o mercado caiu um pouco e ela quer sair fora. É igual a Natuja, a gente não sabe se daqui a alguns anos ela quer vender a empresa que na época comprou com quantos milhões? Seis, né? Que foi investimento, né? E hoje está valendo não sei quantas vezes mais no mercado. Então nós temos que ver esse contrato que senão daqui a pouco a gente não vai ter empresários que queiram abrir postos de gasolina que queiram trabalhar para... E a gente não vai ter. Vai ter que ter carro elétrico ou então vão ter que voltar na época da carruagem. Vai passar o cavalinho, né? Passando, né? E pegando as pessoas para ir trabalhar, entendeu? Então nós temos que ver isso também. O que eu ouço do setor... Tomar muito cuidado com a imperante. O que eu ouço do setor é que está todo mundo quebrando nesse setor de GNV. É isso aí. Geral e restrito. É o que eu ouço. Ouço em casa do meu irmão e ouço dos... É, eu até falei... André, deputado, eu discordo de vossa excelência. Não, nesses casos, não. Não está todo mundo quebrando, não. Alguns que estão favorecidos estão enriquecendo. Alguns, os que são favorecidos estão enriquecendo. Desculpa, dos que eu conheço. Eu também. Nenhuma coisa, os que eu conheço estão quebrando. Então, os que eu conheço estão quebrando. Então, o deputado Tiago está trazendo novidades aqui que eu acho que tem que se entender. Por quê? É entender qual é o critério da discricionalidade. Porque hoje há instrumentos que podem se diminuir. Você faz um chamamento e aquele que for, todo mundo disputa, aí sai a discricionalidade. Eu estou te falando que meu irmão me lembrou de um exemplo de 12 anos atrás na minha cidade. Se houvesse um chamamento e todo mundo entregasse, aí optava por critérios claros qual é a melhor opção. Bem, passar a palavra para a Nato, para a presidente Kátia Hepsard. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Boa tarde a todos aí. Pode aumentar um pouquinho o som, por favor? Pode ir lá. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aí o deputado presidente Rodrigo Amorim e aí cumprimento a todos os deputados presentes e demais participantes. Agora, agora sim. Agora tem retorno. Obrigada. Bom, cumprimento aí o deputado presidente Rodrigo Amorim e no nome do deputado cumprimento a todos os demais deputados e presentes aqui a essa CPI. Estou aqui à disposição, é um prazer estar aqui presente e estar novamente aqui à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Eu sei que tem algumas perguntas, não quero que eu já comece a responder ou se querem estar posicionando aí eu fico à disposição aqui para responder. Acho que é melhor a gente entabular as perguntas aqui de acordo com o que está sendo discutido. Então, para reformular aqui e dar mais organização. O deputado Thiago tinha algumas perguntas direcionadas a Natos e o deputado Paul Bell também. O deputado Thiago. O deputado Alan, o deputado Thiago. Presidente, Kátia, é relacionado ao fato que aconteceu de um... pela informação que chegou um possível furto de gás nessa base de compressão do posto mãe que a neogás faz ali a compressão das carretas? A senhora tem ciência disso? Sim. A senhora pode me informar qual foi o valor da lesão? O valor eu não tenho aqui presente. Eu tenho presente que nós tivemos um lacre rompido no momento das inspeções. Foi identificado um lacre rompido. Substituíram... Desculpa. Substituíram o medidor e foi levado a uma bancada do Inmetro onde se identificou um 37% de desvio de medição. Agora o valor não... Depende dos contratos e da retroatividade desses contratos. Aqui eu não tenho essa informação. mas são 37% de consumo. A gente identificou. Ou seja, houve uma fraude da pessoa que desviou 37% do gás que você fornecia? Do gás fornecido. Um problema de medição. Não identificamos a fraude e o tipo de... Porque a fraude está muito relacionada a um furto. Você pode ter vários motivos de você ter um tema de medição. Então, o que acontece? Dentro dos nossos procedimentos, a gente fez a inspeção, identificou um lacre rompido. No momento que se identifica um lacre rompido, como pode haver um risco à segurança, a gente comete o fechamento, retira o medidor, leva para uma bancada do Inmetro, faz a medição, afere o medidor e verifica a coerência da medição. Então, o erro encontrado foi de 37% de... Mas você não... Isso você só vê no local ou você tem uma central que identifica esse tipo de problema? Ou tem que ir lá ali? Muitas... É local. Tem centrais que você tem algum desvio, você pode ter alguns alertas em alguns casos, mas tem que ser inspeção de campo mesmo. Porque o lacre não tem um aviso que o lacre foi rompido. Nesse caso específico de São Gonçalo, o deputado Val Seaz aqui está questionando se houve algum tipo de registro junto à autoridade policial. Como não há fraude, evidência da fraude, é só para o momento do... Não é difícil, você não tem evidência. Você só há o erro de medição, que pode ser um medidor travado, pode ser um problema mecânico do equipamento. Então, a gente não tem... Existe um desvio de medição. Isso é o que a gente coloca. Como há uma manipulação, um lacre rompido, ou seja, pode haver uma manipulação das nossas instalações. Então, podendo ser uma manipulação feita, gerando um risco aí ao local. Então, é feito um corte imediato e uma avaliação da condição que se encontra no cliente. Mas aí foi comprovado? O erro de medição, sim. A fraude, ou seja, como foi feito esse erro de medição, não. Não, e como é que fica a imagem do posto, do proprietário que depois provar que ele não tem culpa, que foi um erro mecânico? Mas, por isso, não há a acusação de fraude. Mas ele fechou. Já os clientes, quando chegam lá, já vê logo. Quando o posto fecha, já dizem assim, roubou, é igual aqui. Mesma coisa. Não tem jeito. Eu posso entender essa interpretação. Não, tem que falar o português. Mas existem vários motivos de fraude, de corte. Qualquer coisa, um deputado erra aqui, diz que todos estão... Isso aí, entendeu? Um parente comete um erro, uma pessoa da família, os filhos são todos carimbados. O nosso Rio de Janeiro está uma vergonha. Nós estamos uma vergonha. Certo? É o judiciário, é todo mundo contra a gente, entendeu? É um problema. E hoje não pode uma empresa fechar. Eu acho que tinha que o contrário. Vai o medidor, troca o medidor, deixa o posto ficar operando, leva, certo? Leva, porque vocês têm que ter reserva, porque dinheiro vocês não faltam, porque mandam dinheiro para o exterior, então não está faltando dinheiro. Então, leva e bota um outro ali, o posto ficar funcionando, comprovou que o posto está com fraude, aí vem, certo? E fecha o posto, aí é diferente. Mas já pensou? Pô, o deputado vem, pega e leva, e acabou, e depois, como é que fica? Quando essa suspeita de furto... É ruim, não é não? Há a perícia no medidor, presidente? Quando essa suspeita de furto, há a perícia no medidor? Há uma medição no... Suspeita de furto, não houve, porque houve ali foi um fechamento por segurança. Mas aproveitando, então... O que é a obrigação do nosso contrato de concessão. Mas sai no jornal, bota no jornal, bota uma placa lá, bota uma faixa, olha, está com problema aqui, porque o cara está lá e vende para vocês, dá lucro a vocês, aí vocês, na hora que não está dando lucro, vocês vão ir, claro. O quarto pescoço do cidadão, do fornecedor? A gente corta por um motivo de segurança. Então, nesse caso, o São Gonçalo está fechado até hoje? Está fechado, eu acho que ainda... Teve aplicação de alguma multa oposta? Aí, são todas as contratuais, todas as multas previstas no contrato, aí se aplica multas, ressarcimento... Existe perícia no medidor? Existe perícia no medidor. Se há uma perícia, tanto, ou é nossa técnica, por polimetro, com a validade do imetro, ou é uma perícia, quando há um caso efetivo de furto, identificado, aí sim há uma perícia policial. Eu vou, inclusive, perguntar ao presidente da GENERSA, o senhor Rafael, a GENERSA faz perícia, presidente? Presidente, Boa tarde, preciso do micro... Está ouvindo bem? Boa tarde, presidente Rodrigo Amorim, demais deputados, deputado Filipe Poubel, doutor Deudato, e demais. Rapidamente, só para trazer à tona algumas questões, a partir do momento que o deputado Tiago Rangel trouxe o questionamento de uma atuação da empresa Nelgás, que, antes de mais nada, nós não regulamos esse setor. Contudo, como o gás que a Nelgás utiliza é oriundo da concessionária, a gente tem por obrigação verificar se está havendo qualquer tipo de favorecimento por parte da concessionária para que a empresa que está adquirindo esse gás tenha algum tipo de reserva de mercado ou beneficie algum outro comerciante. Então, é nesse ponto que a gente abriu um processo para identificar se há, por parte da concessionária, algum tipo de favorecimento. Uma questão que foi trazida aqui, que também é algo para ser verificado aqui, eu não vou fazer nenhum tipo de antecipação, é como funciona esses postos, mãe, porque o posto de GNV, quando adquire o gás da concessionária, o destino desse GNV é para o consumidor final, para o usuário final e não para um revendedor. Mas a gente vai avaliar esse processo com o nosso corpo técnico. Em relação à pergunta do deputado Ana Lopes, tudo começou em 2022 com a reclamação, como o deputado André Corrêa bem trouxe, uma reclamação dos sindicatos com relação ao contrato de TECOPE. Até então, não havia um processo sequer na agência reguladora sobre GNV. A partir dessas reclamações dos sindicatos, a gente começou a entender um processo que foi aberto e se verificou que não havia possibilidade da concessionária unilateralmente fazer essa modificação, isso foi feito uma decisão nesse sentido e a coisa retornou ao status anterior e eu acho que não se tem mais questionamento disso. A partir desse momento, deputado Alan Lopes, diversos consumidores de GNV apresentaram várias reclamações da forma como a concessionária fazia suas fiscalizações. Então, isso não surgiu do nada. Eu tenho hoje aparentemente uns 25 processos nesse sentido e mais outros processos que questionam a falta de resposta da concessionária com relação a pedidos de ligações novas. Então, surgiu também para a agência reguladora. eu não substituo o trabalho da concessionária. Eu simplesmente faço uma análise de legalidade e de conformidade com o contrato, ou seja, avaliação de isonomia. Então, se a concessionária dá um tratamento para um, é preciso que esse tratamento seja para todos. Com relação ao que a presidente da concessionária disse em relação a questões de segurança, na minha avaliação como delegado de polícia, eu entendo o seguinte, se há uma suspeita de fraude, esse medidor tem que ser periciado pelo Instituto de Criminalística. Questões de segurança é quando você tem problemas técnicos que precisam ser substituídos. E a gente está buscando entender se esses medidores foram periciados, se a Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados acompanha essa perícia. Então, é nesse sentido que a agência está atuando. Não é para substituir a atuação da concessionária, e sim para verificar se a metodologia, se a forma como está atuando está de acordo com o contrato e com demais princípios que regem toda essa concessão. Então, a gente criou uma instrução normativa exatamente para, de certa forma, regular o mercado que representa um percentual elevado do consumo e que até então nunca tinha regulação nenhuma. Então, nesse sentido, a gente está estabelecendo regras de como isso tem que ser feito e aí, na audiência anterior, o deputado Tiago Rangel até questionou como está sendo, se isso é possível ser modificado. É óbvio que é possível, porque a gente está criando uma metodologia nova e que, conforme as informações vêm chegando, conforme a gente vai entendendo, e aqui eu percebo que realmente há uma dúvida e, por isso, o trabalho da CPI está sendo muito relevante, que é o quê? A gente está trazendo transparência ao serviço público e é o que a agência reguladora preza e tem por obrigação fazer. Então, a gente está trazendo transparência. E, especificamente com a pergunta, deputado Alain, a gente, diante dessa lógica de entender como isso está funcionando, a gente trouxe lotado um perito criminal e a gente está em vias de conseguir ter um laboratório nosso que vai propiciar perícias, tanto em medidores como em hidrômetros, que também é um problema que está sendo trazido por usuários das concessionárias de água. Então, é o que a gente está buscando fazer. objetivamente, hoje, nós temos uma agência reguladora que não faz perícia. E olha que negócio da China, deputado Rodrigo Amorim. A concessionária, quando tem problemas de furto, suspeita que seja, ela mesmo se auto-pericia. A conduta da Nato já está errada. Agora, tem que ficar claro, acho que a gente tem que deliberar aqui, inclusive, que isso tem que ser competência da agência reguladora. Isso aí. Sim. A própria concessionária não pode ser auto-periciar. Aproveitando o teu gancho... Está aparecendo a administração de pátios e leilões. E muito menos fechar... Que apreende... Encerrar a atividade do posto por suspeita de fronde. Sim, presidente. Outra coisa que eu... recebeu 37% de gás e a presidente da Nato não sabe se foi fraude, se foi furto, se vazou. Outro gancho que eu quero... Sabe por quê? Porque não fez da forma correta. Outro gancho que eu... Porque não chamou a viatura da Polícia Civil, porque não isolou o local, porque não chamou a perícia e não chamou os órgãos competentes para investigar o caso. Não é o caso da Nato para investigar um caso desse. Outro gancho que eu quero pegar aqui, presidente. Nós queremos também saber quantos postos foram fechados por esse motivo ao longo do seu contrato e quantos foram absorvidos e quantos foram fechados. E como ele fala, que pagaram a multa e reabriram. Quem foi que reabriu? Se é alguns que estão já no mercado, são grandes fornecedores do mercado que estão no mercado. Então, são três itens que a gente tem que pegar, certo? Quem, quantos postos foram fechados, quantos postos foram absorvidos, porque aí o cara voltou ao mercado e quantos postos que foram, foram o quê? Pagaram multa? Qual foi a empresa que houve interesse se tem, se tem uma, sei lá, uma licitação ou uma ordem ali para participar ou se é livre, se bota no mercado, ó, esse posto fechou aqui, entendeu? Quais são os interessados que querem entrar, É ou não é? Para pagar essa multa, né? Se a multa existe, abriu, ou tem algum benefício aí, alguma coisa que aparece, Daqui a pouco aparece outro dono e reabriu o posto, ninguém sabe nem quem é o dono e não sabe nem o nome do posto, né? Às vezes. Deputado André Corrêa. Passa para o deputado André. Só para pedir para a presidente, aproveitando o momento, para ela responder então o questionamento do senhor Ricardo, que disse que a questão do fechamento do posto foi por inviabilidade técnica. Mas só isso. Ponto. Não tem nenhuma justificativa. Qual é a inviabilidade técnica? Acho que é um bom momento para a presidente responder. Porque... Ela respondeu que foi a violação do lacre. Foi por risco de explosão. Agora, a gente sabe que um lacre, ele pode ser violado ou rompido de outras formas também. Pode ser um funcionário do posto insatisfeito, sacanear o patrão. Pode ser por ação do tempo. Pode ser por alguma manobra que alguma coisa encostou no lacre que se rompeu. Aí não é a naturgi que simplesmente vai lá, fecha o posto. Como o deputado Brazão falou, é muito feio. A pessoa pensa logo que é fraude. Estão botando ar no gás. Aqui é fraude. Fecharam o posto de fulano. Até o cara pegar de novo a reputação de um posto de um cara honesto, isso demora muito. Ou seja, às vezes a naturgi estraga a vida do empresário que levou um ano, anos para construir o que ele tem. E de uma hora para outra, a naturgi arbitrariamente vem e encerra atividades do posto do cara. Deixa eu passar para o deputado André Corrêa. Porque eu andendo no que o deputado Brazão falou, eu queria já também solicitar à mesa, à vossa excelência, durante esses anos todinho que a Natos explora o segmento aqui no nosso estado, eu queria fazer a solicitação da relação de todos os postos que tem o fornecimento de GNV, a relação do seu quadro societário, todos os postos e valores de cada carta lesão. Porque nós sabemos que a Natos aplica a carta lesão, a multa, de acordo com o que ela quer, de acordo com o que ela decide. Ela chega no posto A, tem um lá corrompido, 5 milhões. Vai no posto B, 8 milhões, 10 milhões. Não tem um critério. Não existe um critério técnico. Então, presidente, por favor, eu quero a relação de todos os postos do estado do Rio de Janeiro que a Natos fornece o GNV, que tem esse contrato com a Natos, o seu quadro societário durante esse tempo, porque o que o Brasão falou tem veracidade. Vocês tinham sócios, o posto B, ele teria um sócio que sofreu uma carta lesão, que sofreu uma multa, não teve condições de pagar, aí vem os sanguessugas, compro e religo o gás. Acontece muito isso. Então, eu quero a relação de todos os sócios anterior e o posterior desses postos, a relação dos sócios, a relação das pessoas que tem, do quadro societário de todos os postos que tem GNV e os valores aplicados de cada posto até hoje pela Natos de multa, presidente. Por favor. Deputado André Corrêa. Presidente, minha experiência aqui nessa casa, já se vão 25 anos aqui de mandato, uns sete anos, que toda a CPI ela tem esse papel fundamental de dar transparência às questões, mas ela tem talvez aquelas que mais tiveram efetividade para a sociedade, presidente Rodrigo Amorim, foram aquelas que tiveram um desenho de propostas. Então, está claro aqui, pelo que eu estou ouvindo dos debates e aprendendo com os colegas aqui, a inexistência de um protocolo de fechamento claro, transparente, com esse procedimento. Porque não resta dúvida, quando fecha um posto parece que houve um problema grave. Por outro lado, tem a questão de segurança, que também tem que ser observada. Então, você ter como tarefa dessa CPI, e eu acho que a Genesa tem todo o instrumento para regular isso, é a gente ter um protocolo claro, transparente, que todo mundo saiba qual é a regra. Identificou um problema, qual é? Por questão de segurança, fecha, mas já viu que não tem mais segurança, abre. Até perícia, enfim, tem que ter uma regra clara, que todo mundo saiba qual é a regra de fechamento e qual é as exigências de perícia que têm que ser feitas. Porque quando essas regras estão claras e transparentes, a gente vai diminuir muito esse tipo de problema. Presidente. Deputado Thiago Rangel. Deputado, 37% não foi só violação de lacre. A gente não é idiota. Só violação de lacre, ah, rompeu o lacre, beleza, mas se ninguém mexeu no relógio, se ninguém fosse ali tocar no relógio, não ia ter 37% de perda. Então, por isso, presidente, eu preciso, o presidente, que traga essas informações, o auto de lesão, que existe um auto de lesão. A Natos fez um auto de lesão. Isso é regulamentado? Esse tal auto de lesão é regulamentado pela agência também, presidente da agência, Rafael? Existe uma regulamentação desse auto de lesão ou é um contrato direto da... A agência interfere nessa auto de lesão ou nessa carta de lesão? Tem uma regulamentação para que a empresa siga ou é o contrato individual da empresa que faz com os proprietários? Deputado, a concessionária, ela tem os procedimentos de identificação, vamos dizer assim, de perdas. É como a Light, agora as novas concessões de saneamento e isso nunca foi trazido para a agência reguladora para a gente verificar. Então, a partir do momento que diversos processos estão vindo de usuários que reclamam da forma como a fiscalização é feita, todos esses procedimentos, todos esses regramentos, a gente já começa a desenhar através de uma instrução normativa, que é a instrução normativa 94, que cria já um cenário de procedimentos e de transparências. Obviamente, necessita ser aprimorada, melhorada, óbvio, porque a gente está nesse processo de início de atuação e aí a gente espera que a concessionária também participe, porque eu acho que a concessionária tem todo o interesse de que o usuário que realmente é um fraudador, ele tenha as punições adequadas, mas não pode, de repente, alguém da ponta por um excesso de discricionariedade beirar uma arbitrariedade, eu acho que é nesse sentido que a agência procura construir essa relação. Deixa eu só estabelecer aqui algumas coisas, antes de retomar a palavra da presidente, assim, de forma muito objetiva, acho que, seguindo a linha do que o deputado André Corrêa comenta, o grande intuito aqui, a gente avançou até esse momento entendendo como funciona essa indústria, essa cadeia produtiva do gás do Rio de Janeiro. A gente parte de algumas premissas que são elas. Não há investimentos tais quais nós gostaríamos ou que mesmo o contrato de concessão previu no seu primeiro momento, sobretudo, de levar o gás para o interior do Estado. Isso gera uma deficiência porque muitos municípios não têm gás e isso precisa ser dotado de alguma forma. uma maneira que tem acontecido é com o GNC. Quando a gente vai para a operação do GNC, entram alguns aspectos aqui, em primeiro lugar, sob o ponto de vista ambiental. A gente está do lado de um ambientalista aqui com o André Corrêa, no seguinte sentido, você pega uma matriz energética limpa e contamina essa matriz energética a partir do momento que ela é distribuída com o caminhão. Então, não tem sentido sob o ponto de vista ambiental. depois que não é com o GNC que a gente consegue cumprir o contrato de concessão original que era distribuir gás para o Estado inteiro. Esse é um problema recorrente, não é de hoje, vem sendo trabalhado com a agência. A gente já avançou no sentido de, e o presidente contribuiu muito nisso, da gente entender quais são as falhas até então na agência de morosidade, de falta de estrutura e a agência já está se dotando das medidas necessárias para dar mais agilidade, mais respostas que a gente tanto precisa. E pontualmente, quando a gente parte para entender como funciona o GNC, e aí o motivo da Nelgaz está aqui hoje, claro que todo empresário é bem-vindo no Rio de Janeiro. Agora, o que a gente precisa entender efetivamente, falando português, claro, é se existe por parte da Nelgaz em primeiro lugar uma reserva de mercado, cartelização, ou algo do tipo, a partir do momento que a Nelgaz estaria escolhendo os seus clientes. Esse é o primeiro ponto que fica aqui a nossa defesa do consumidor, porque em linhas gerais quem é prejudicado lá na ponta é o consumidor do estado do Rio de Janeiro e empresários que estão estabelecidos aqui. Então esse é o primeiro ponto que não ficou claro hoje, mas a gente precisa aprofundar nesse aspecto. Em relação à Nato, existem reclamações históricas da fila do gás me parece que a Nato já adotou algumas medidas para dar mais transparência, mais celeridade a essa fila. No entanto, há uma reclamação também recorrente no que diz respeito a esses fechamentos abruptos, ao meu ver, até aleatórios, com a simples justificativa, como a gente ouviu agora, de que foi uma questão técnica. E ali você não consegue apurar efetivamente se houve cometimento de crime, porque eu parto do pressuposto que a Nato quer vender gás para o máximo de clientes possível. Então, é ilógico até certo aspecto, partindo do pressuposto mais uma vez, dizendo que a Nato está agindo honestamente, que ela não tem interesse de fechar posto nenhum. Pelo contrário, ela quer ampliar a quantidade de postos para poder vender mais. Só que, existem também denúncias, relatos recorrentes, de que há uma seletividade nesses fechamentos. Ou seja, fecha determinados postos com o argumento genérico de falta de critérios técnicos, por um motivo técnico qualquer. Não se apura se houve furto de verdade. E que há furto, isso é fato também, há furto, e isso causa prejuízo para a Nato, causa prejuízo para o Rio de Janeiro. Então, é preciso, num primeiro momento... Furto é caso de polícia. Caso de polícia. É preciso chegar à conclusão de quem está furtando, dar efetividade a todo o caminho processual, toda a instrução criminal para apurar e punir essas pessoas que estão furtando. Mas a gente precisa também se debruçar sobre essa eventual seletividade no fechamento dos postos. Porque, o que o deputado Brazão relata, também é verdade, que muitos dos postos, principalmente de um empresário individual, que tem um, dois postos só, deputado Deodalto, ele é automaticamente, na sequência, comprado por uma grande rede ou aquele que detém vários postos. Que também é uma prática de reserva de mercado. Então, a gente tem que se depurar aqui... Presidente, o gancho é igual as farmácias. Mesma coisa. Cria essa máfia. Então, assim, a gente precisa... Deputado relator, se ater isso. Existe aqui uma indicativa da Genesa sobre a instituição normativa 94. A sugestão que eu tenho convicção que pode ser um saldo dessa CPI é a proposição legislativa para que a gente possa, eventualmente, transformar o que está disposto na IN-94 com aprimoramentos, juntando algumas normativas, transformar em lei para, justamente, como bem disse o deputado André Corrêa, a gente estabelecer, por lei, protocolos para fechamento, quais critérios, quais instituições participam. Protocolo das tais cartas de lesão. Quantificação da multa, que é contratual, mas também tem a alegação de que essas multas são aleatórias, são discricionárias. Então, para a gente não alongar, eu vou, seguindo o que o deputado Alain solicitou, pedir que a Naturs, ela já apresentou o rol de sócios da empresa da Naturs, mas é importante a gente entender, através de um relatório, quais postos tem ligação de GNV no Rio de Janeiro, quais os postos que recentemente foram fechados e a composição societária desses postos e o que aconteceu depois. Foi fechado, mas resolveu o problema e religou. Foi fechado e permanece fechado até hoje, para que a gente consiga entender e aprofundar nessa questão e cruzar com os dados que a agência tem e tentar estabelecer aqui uma produção legislativa fruto da CPI para que a gente possa criar esses protocolos de fechamento e de fornecimento do gás no Rio de Janeiro. Então, vou devolver a palavra para a Naturs. Faltou você pedir também no relatório, presidente, os valores de todas as cartas de lesões aplicadas nesse posto. Sim, o valor total de multas. Porque é uma variação, não tem critério. Perfeito. A Naturs, ela decide o valor que ela vai aplicar e pronto, final. Então, eu acho que a gente tem uma regulamentação. Não deva saber isso de cabeça aqui, obviamente. Estou pedindo o valor. que já foi. Isso aí, que já foi. Mas que a gente possa, através de um relatório, tentar entender essa dinâmica. Então, vou devolver a palavra à presidente para que ela possa continuar a explanação com base nessas perguntas que foram colocadas, nessas indagações que foram colocadas, sendo certo que eu acho que esse relatório vai ser mais coerente para que a gente possa ter informação mais precisa. isso é muito importante para a gente. A gente até agradece o apoio dessa casa nesse sentido de regulamentar todos os sistemas, porque para a Naturs, ela não tem interesse nenhum em ter uma cobrança indevida desses consumidores. Uma vez que esses valores que são recuperados do consumo, ele vem para uma modicidade tarifária. A Naturs, a tarifa dela, ela é ingressada pelos investimentos realizados e não por qualquer outras vendas que a gente realiza. Porque eu vendo mais, eu ganho mais. Eu vendo mais, eu cobro menos de cada cliente e com isso me permite uma maior expansão do meu mercado. Porque eu recebo por uma taxa de remuneração da minha base de ativos. Então, a minha forma de modelagem de ingressos da companhia é sobre a base de ativos que a companhia tem. Então, há o maior interesse da companhia em ter um maior investimento, realizar mais investimentos e que esses investimentos agreguem vendas para que tenha cada vez mais um ciclo virtuoso de melhor a redução de tarifa para que a gente possa ter cada vez mais competitividade e crescer no mercado. Então, é importante agradecer tanto a atuação da agência reguladora que a gente acha extremamente importante, dos sindicatos e também dessa casa. Deputado Tiago Rangel e deputado Tândio. Depois eu também quero formular algumas perguntas. Presidente, relacionado à lesão de São Gonçalo, é algo muito sério. Até porque a Nelgaz é a única empresa que presta serviço para a Natas. Inclusive, ela tem ganhado algumas licitações de bases que é da própria Natas e ela explora esse serviço. Então, isso é muito sério. inclusive, até um rompimento de contrato. Isso é licitação ou é acordo comercial? Dependendo. Pelo que eu estudei, não sei se a presidente pode me corrigir, quando a base é da própria Natas, é feita uma licitação. Não é isso, presidente? É um concurso. Concurso que a gente convida todas as empresas transportadoras que estão credenciadas na ANP, que podem fazer esse serviço. E aí, é um concurso e ganha o que tem o melhor preço. E hoje, basicamente, basicamente não, hoje só a Neogás, que além das bases de compressão que ela tem e dos postos de mães, ainda ela tem essas bases de compressão que pertencem a Natas de que ela ganhou o concurso. É uma decisão empresarial de vocês terceirizar a gestão disso? É, nós não podemos fazer porque nós não somos credenciados na ANP para fazer o serviço de transporte. nem temos carreta, não faz parte da nossa atividade. Então, o que a gente faz é um concurso e busca empresas que estão credenciadas pela ANP para fazer realizar esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço, quanto representa no teu mercado global esse tipo de serviço terceirizado? Não representa nem 5%. É algo bem pequeno. São os municípios onde a gente tem os projetos estruturantes que foram feitos desde 2002. São projetos estruturantes. Mas explica como funcionam essas bases. Essas bases já existem? Elas têm uma instalação física? Quem investiu para construir? Sim. Todo investimento faz parte da distribuidora. O cliente não recebe por caminhão. O que acontece é como um ponto de entrega que nós temos, ponto de entrega da Petrobras, a gente tem um ponto de entrega que é um caminhão. Então, para o cliente ele não tem, como ele não sabe que ele está o ponto de entrega da Petrobras no caso de um gasoduto e no caso de um ponto de entrega de uma rede de projetos estruturantes. O cliente, como ele recebe? Como é que chega em cada um dos postos, das padarias, das suas residências? Através de rede, como qualquer outro cliente da Natos. A Natos, ela não entrega por caminhão. Ela não faz esse serviço porque ela não tem nenhuma autorização da ANP para fazer esse serviço. O serviço é por rede. Mas no caso específico da Neogás, o presidente relata aqui no início dos trabalhos que ele tem três bases e mais, se não me engano, quatro bases postos-mãe. Além desses, ainda tem essas bases da Natos? As bases da Natos, mas ele faz uma prestação de serviço que participou da CDGN, a URCA na época. A URCA é esse ano só que está entrando nesse mercado. É além dessas quatro? Além dessas quatro. Então, assim, quatro é dele, três, distribuição, quatro postos-mãe e mais essas novas dele gestionando as suas. Na realidade, ele não pode retirar gás para vender para outros. Esse gás, ele é totalmente utilizado para colocação nos nossos projetos estruturantes. O que ele faz é o transporte. É transporte. É um serviço de qualquer transportadora. Sim, mas tem uma base física. Sim, uma base física. Que foi investimento de vocês. Nosso. que é operado por nós através de um terceiro. E você faz um concurso para ver quem vai operar essas bases. Sim. E das bases que você fez esse concurso, tem alguma outra empresa que não seja a Nelgaz operando as suas bases? Sim, foram, se não me engano, participaram desse concurso antigo. Participaram seis empresas. Mas a Nelgaz ganhou por preço, foi a que apresentou o menor preço por quilômetro de... Esse é o custo. Então, nesse modelo de negócio com a Nelgaz só tem a Nelgaz com vocês? Para a atividade, sim. Porque a gente contrata um único fornecedor pela volumetria que a gente tem. A gente tem uma volumetria pequena. A pergunta que a vossa excelência fez eu acho que não foi respondida. Porque são três bases, mas o posto mãe. Mas são quantas mais? Nós temos seis bases. Seis. Então, a Nelgaz em tese, apesar de não ser ativo deles, a Nelgaz opera dez bases e quatro postos mais. Seis ela opera num ativo imobilizado de vocês, três próprias e quatro postos mais. Isso. O presidente não mencionou isso. Aqui é o seguinte, a gente descobre e aí a gente vai aos pouquinhos revelando... Essas seis bases que a Natuja... Na época, as seis bases, que ano foi feito isso? Isso foi... Foram vários anos. Começou em 2000, acho que em 2002. E depois, em 2014, quando foi assinado um terceiro termo aditivo... Em 2002, começaram a construir. Vocês fizeram quantas em 2002? Eu acho que tinha Friburgo e Teresópolis e depois, com o terceiro termo aditivo, foram outras bases. Isso aí, vocês fizeram um paliativo pelo contrato que vocês tinham feito, que deveria... Tinha um prazo para cumprir em todo o Estado do Rio de Janeiro e vocês fizeram isso como paliativo para fazer essa distribuição para cumprir alguma coisa. Esse foi um acordo com o Estado que o Estado estava quebrado na época e pediu que a gente não... Como não tinha demanda e isso ia alterar a modicidade tarifária, que fosse feito um aporte ao Estado e que esses municípios fossem atendidos através de projetos estruturantes. presidente... Devolver a palavra para o deputado Thiago só para a gente seguir a lógica. Só para concluir aqui. Presidente, com essa lesão, essa base desse posto mãe que a Nailgaz explora, quem nos garante que em outras bases, outros postos mães ou na própria base de compressão de vocês, da Natas, não está acontecendo o mesmo tipo de lesão que aconteceu na base de São Gonçalo. Outra coisa, isso não daria um rompimento de contrato porque foi feito um concurso para o menor preço. Mas aqui a Nailgaz está lesionando a Natas e o Rio de Janeiro como um todo, pelo menos nesse ponto específico que nós levantamos, 37%, como mesmo a senhora mencionou. Isso não daria um rompimento de contrato com a Nailgaz? Isso tem que avaliar juridicamente no contrato porque tem que ter o crime executado. Eu acredito. Mas se tem um lacre rompido é um crime, não é? Assim, eu entendo. Se tem um lacre rompido, se tem 37% de desvio, é um crime, presidente. Eu acho que a Natas tem que reavaliar esse contrato de prestação de serviço da Nailgaz. Mas fazendo a própria perícia, pela ordem. Doutor Rádio. Doutor, doutor, por favor. Peraí, peraí, está pedindo pela ordem. Pela ordem. Porra, não. O senhor fala no microfone. São coisas distintas. Uma coisa é a contratação da Nailgaz para fazer o transporte, que é uma matéria inerente à livre iniciativa da Naturg. Ela, inclusive, não tem obrigação legal de fazer o concurso. ela pode contratar quem ela quiser. Ela não tem, por contrato ou por disposição legal, a obrigação de oferecer isso a mais ninguém. É uma decisão comercial dela, empresarial. Outra coisa é quando a Nailgaz adquire gás da Naturg e vende para outros postos. São coisas completamente diferentes. E a questão do lacre de segurança de rompimento, toda a conduta da minha cliente é pautada pelo contrato de concessão. Tudo o que ela faz está previsto ali. Agora, há problema de medição devido a fraude, há problema de medição devido a problema mecânico. Eu acho que as questões aqui não podem se confundir com o devido respeito. Então, não se pode imputar a minha cliente, como eu já venho dizendo de outras audiências, qualquer violação ao contrato de concessão. doutor Rale, a gente não está aqui imputando... Doutor, infelizmente, assim, com todo respeito do senhor, mas a gente não está imputando nada a ela. Só estou perguntando à presidente se isso não quebra o contrato, senão uma lesão 37% de desvio de GNV é uma quebra de contrato, não é não? Presidente, me permite tentar só elucidar aqui a questão. Esse concurso que a Naturg faz que, no caso, a maioria, se não a totalidade, é com a Nelgaz, quem cobra... A Nelgaz só faz o transporte. Quem cobra, quem paga por esse transporte é a Naturg. Então, não é a Nelgaz escolhendo deliberadamente o cliente para quem. Esse é um modelo de negócio. O outro modelo é a Nelgaz escolhendo o seu cliente e comprando o gás e aí sim revendendo para terceiros. São duas questões distintas que é importante deixar claro. Exato. Um é só transporte, que aí a Naturgi tem o zelo de fazer o seu concurso, mas poderia escolher quem quisesse. E a outra é a Nelgaz sendo a fornecedora. Ela compra e escolhe o cliente que ela vai vender e aí sim pode haver uma cartelização ou reserva de mercado. Presidente, são duas coisas distintas. O que eu estou... É o caso de São Gonçalves, é o caso do furto. Mediante é um contrato que a Nelgaz tem com a Naturgi. E eu acho que o procedimento da empresa, isso cabe à empresa, mediante uma situação de desvio de gás... Nesse caso era um posto, não era a Nelgaz. Mas tem um posto mãe que abastece a base de compressão dele. É um posto que tem uma base de compressão que abastece a carreta dele. que utiliza o compressor e acredito que até o próprio relógio do posto. Ou seja, isso era um... Só para me entender, porque esse caso específico que você traz, que acho que ele é concreto e aí esclarece a todos nós. A Nelgaz, a gente sabe hoje que ela tem três bases próprias, quatro postos mães, e ela opera seis bases cujo ativo é da Nartes e ela não tem liberdade para escolher. São contratos diferentes. São contratos diferentes. Ou seja, aqui nessas seis bases, os clientes são da Nartes. A Nelgaz só vai lá e cumpre o despronto. A pergunta é, esse posto que o senhor fala de São Gonçalo que fechou, era um dos quatro postos mães do senhor e agora tem só três? É isso? O senhor perdeu um posto mãe, é isso? Ele foi reaberto. Ah, já foi reaberto? Ué, ela falou que estava fechada. Eu falei que não sabia, mas eu acreditava que estava fechada, não tinha informação. Porra, a gente está aqui, essa já foi reaberta. Ele foi reaberto com nove dias. Esse de São Gonçalo? É. Ele foi reaberto com nove dias. Então, ela continuou com os quatro... O senhor não tinha dado essa informação, senhor Ricardo. Mais uma vez, eu insisto, o senhor está fazendo todos nós de palhaços. Tem onze deputados nessa CPI. O senhor vai dando as informações fragmentadas. Aí a gente vai descobrindo a cada fala de alguém aqui, a gente vai descobrindo algo que o senhor omitiu na sua fala. O senhor está achando que a gente é palhaço? Vossa Excelência. Não, não, vamos parar com isso, porra. Reiterado, às vezes, o senhor está agindo dessa forma. Aqui não tem palhaço, não. O senhor respeita essa comissão. Toda hora que alguém fala, a gente descobre uma novidade no seu discurso. Agora que o posto foi reaberto. O senhor não tem informação de nada, não sabe os dados da sua empresa, ou o senhor é extremamente incompetente e não merece estar no lugar que está, me perdoe os acionistas da sua empresa de ter o senhor na frente dela. Gostaria eu de não ser acionista dessa empresa. Ou o senhor é malandro demais, ou a gente é muito otário, ou as duas coisas. Agora, não vou tolerar mais esse tipo de comportamento seu. Alguém tem que falar de alguma forma que isso é duro. Toda hora uma novidade, o senhor não sabe nada da operação, o senhor omite as informações, o senhor não fala a operação completa, começa a achar que tem algo esquisito atrás da operação da sua empresa. Pelo menos é a forma que o senhor está passando. Essa é uma afirmativa minha e que vai ser apurada nessa CPI. Eu falei todas as informações. Eu estou vendo como o senhor falou, que foi ligado São Gonçalo. O senhor falou assim, a gente está aqui igual um palhaço há duas horas e meia, o senhor não tinha dado essa informação. Agora a gente descobriu. O fechamento do posto, Vossa Excelência, foi feito pela Nátor, e a Nátor que fez a avaliação técnica, e essa resposta deveria ser direcionada à Nátor, como foi feita. Sim, e a religação foi quando? O senhor voltou a operar lá. E eu perguntei objetivamente ao senhor, o senhor teve um prejuízo a partir do momento que o posto parou de fornecer o gás que deve ser crucial para o seu negócio. E o senhor ficou quietinho e não falou nada que tinha sido religado. A decisão de fechamento do posto, ela é da Nátor. Isso eu já entendi. Isso eu já entendi. E a Nátor tem a informação de quando o posto foi religado. Eu perguntei ao senhor, esquece a Nátor. Eu perguntei objetivamente ao seu negócio relacionado a São Gonçalo. Sim, senhor. Na verdade... Porra, só eu que estou incomodado com isso? Na verdade... O cara vem aqui ficar dando informação parcelada. Não fala a verdade, não fala o tempo inteiro. Cheio de conversa torta. Porra, aqui não tem bobo, não. Tem 11 deputados aqui. Quase 15% do parlamento está presente aqui. Que história é essa? Na verdade, presidente, ele não teve prejuízo. Ele teve lucro. Ele estava furtando o gás, ele teve lucro. Porque ele enche o caminhão, se tem um gás sendo furtado numa base de compressão e isso não contabiliza para o pagamento da Nátor, ele está ganhando a mais. Ele está enchendo as carretas com gás furtado e está revendendo esse gás para os postos que ele assina o contrato com quem ele quer. São duas situações diferentes. Entendeu? Abastecimento e fornecimento. Ele está abastecendo na base de compressão. O preço mais baixo? No caso... Não, aqui não é o preço mais baixo. Aqui não está contabilizando. Aqui está sem preço. Aqui ele está botando gás de 37% no bolso. A gente precisa saber se esse 37% evaporou, se foi parar nas carretas. O que aconteceu? É preciso entender isso. E também a concorrência lá, não é o Tiago? Aí o cara recebe o gás menos 37% a menos, bota o preço... Não, ele não recebe a menos. Ele recebe o gás, a carreta cheia, mas na base de compressão não contabiliza para ele pagar na Nátor de 37%, que foi a presidente que passou esses dados. Ele pode vender para o fornecedor lá, o da ponta... Na ponta ele vende caro. Porque o que acontece? Ele vende ali, é o preço da Nátor, mais a compressão, tem uma tarifa no GNC. Só a concorrência, entendeu? Porque ele pode vender o produto. Se ele compra o produto, se ele frauda o produto, ele pode vender o produto lá. O que eu estou perguntando, presidente, o que eu estou, na verdade, perguntando à presidente Kátia sobre essa questão é sobre o contrato. Isso já não dá uma quebra de contrato. Eu quero perguntar ao deputado Tiago, que é especialista aqui. Está aprendendo. Assim, quem tem a gestão dessa base? Quando quebra o tal do LAC, a responsabilidade é de quem? Quando quebra? A responsabilidade é da empresa que está operando. Mas quebrou o LAC e foi da Nelgaz, e não do Posto. Quebrou o LAC lá da base de compressão. Que era da Nelgaz. Da gestão da Nelgaz. Nelgaz e Posto, que ali está dividido. O Posto fornece uma venda na bomba, como o presidente da Janessa falou, e esse mesmo compressor, esse mesmo relógio, ele serve para abastecer as carretas. Não é isso, Ricardo? Na base de compressão, o que você utiliza é o Posto Mãe? Deixa eu entender melhor aí. Vamos pegar esse caso concreto, que deu essa confusão toda. O teu modelo de negócio, você tem um Posto Mãe. A tua relação com esse Posto Mãe, por exemplo, a partir dele, porque ele vira uma espécie de base sua, você só chama de Posto Mãe, a partir dele, você distribui para outros postos. Aí, normalmente, o seu modelo de negócio é ter alguma sociedade com esse Posto Mãe para distribuir, ou você só usa o terreno físico dele e toda a distribuição é sua, ou o cara que te cedeu o Posto Mãe, ele tem uma margem nisso? Me explica isso, por favor. Eu não tenho nenhuma sociedade com posto. Na verdade, como a Vossa Excelência falou, é um terreno que a gente monta o ponto que seria abastecido a carreto e, nesse ponto, é colocada uma estação de medição pela Nátorj separada do que é o GNV. Ou seja, tem uma medição para a tua base de distribuição e a outra medição para o posto. Correto. E esse lá que quebrou foi do seu ou do posto? Foi do nosso abastecimento. No entanto... Por que que era o posto? Ah, ele não sabia. Respondei antes. É isso que o Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, está falando. Ou seja, se a quebra do LAC foi na base de distribuição, aí fecha o posto junto, é isso? É que a entrada é só única. Então, aí a derivação é no posto. Então, a entrada... E o cara do posto se ferrou por causa do LAC do outro? E, deputado? Não, o senhor inicialmente falou que não sabia nenhum motivo. Falou que era questão técnica. Agora já descobriu que o LAC era o seu. Foi informação que eu recebi. Ah, o senhor só soube agora, então. O senhor só soube agora, então? Não, foi vocês. Só para entender... Não, não, peraí, peraí, peraí um minutinho. Foi o que eu me foi comunicar. Eu perguntei objetivamente ao senhor. Sim. O senhor sabe que está sob juramento aqui. Sim, senhor. Quero constatar se o senhor mentiu. Eu não menti. O senhor perguntei qual era o motivo de fechamento do posto. Você falou que era uma questão técnica. Um problema técnico. Agora já descobriu que é o LAC que faz parte do seu negócio. Os detalhes... Ah, os detalhes. Da avaliação técnica devem ser respondidos pela análise. Não, eu estou respondendo, perguntando objetivamente em relação ao LAC. Então, é o que eu estou falando. Não, eu estou perguntando objetivamente. Eu não sou palhaço. O senhor me respeite. Eu estou lhe perguntando sobre o LAC. O senhor falou que tinha fechado o posto por uma questão técnica e que isso era com a Nath. Agora o senhor já descobriu que a questão técnica era o LAC rompido. Nós temos um relatório técnico. E o senhor não tinha conhecimento antes de chegar no início dos trabalhos desse relatório. Mas é que esse é um assunto que deve ser direcionado ao Nath. Não, não, não. Estou direcionando ao senhor. O senhor tinha relação direta? Sim, mas eu não faço avaliação técnica. No relatório técnico. Não fui eu que emitiu o relatório técnico. O senhor está te adversando. Eu perguntei objetivamente qual era o motivo de fechamento do posto. O senhor falou que era critério técnico da Nath. A gente se limitou a isso. Agora o senhor traz outra informação. O senhor disse agora que era um LAC e que tinha a ver com o seu negócio. O senhor descobriu, a pergunta é objetiva e clara, o senhor descobriu isso agora, nesse momento? Ou o senhor tinha essa informação anterior? Não, eu tinha informação do relatório técnico. Então, por que o senhor omitiu a informação do relatório técnico? Porque os detalhes técnicos não sou eu que emitia. Mas a gente perguntou objetivamente para o senhor sobre o relatório técnico. O senhor falou que não sabia. Não, presidente. Eu falei que tinha um problema técnico que nos foi comunicado pela Nath. Aí eu perguntei objetivamente. O senhor tem mais detalhes disso? O senhor falou que não tinha. Eu não tenho os detalhes. No relatório técnico... Como o senhor não tinha detalhes? O senhor acabou de dar mais um detalhe. O senhor mentiu no início dos trabalhos. Eu não menti. Como o senhor omitiu, sim. O relatório técnico diz que o Lacre foi rompido. Sim, sim. O senhor omitiu o tempo todo aqui fazendo a gente de palhaço. A gente aqui desde 11 horas da manhã o senhor está fazendo a gente de palhaço aqui dentro. O senhor está omitindo as informações para todos nós deputados aqui. Para os 11 deputados que tem aqui. O relatório técnico diz que o Lacre foi rompido? E, obviamente, qual foi o valor da lesão? Ele deve saber o valor da lesão também. Ele está omitindo tudo. Deixa ele responder. O relatório técnico diz que o Lacre foi rompido. Deixa eu aproveitar e dar uma amarrada na pergunta sua. A carta de lesão foi para a Nelgaz ou para o posto? Para o dono do contrato. Eu acho que é a Nelgaz. O relatório técnico. Porque aqui, é só uma informação que eu tinha aqui equivocada. Essa informação é crucial. A informação é crucial. Eu vou perguntar aqui. Porque senão configura mais uma mentira. Eu tenho uma informação aqui que eu disse que o posto tinha uma negação única. Não, foi fechado só o da Nelgaz. Só a parte. Não foi posto todo. Seu Ricardo, o relatório técnico apontava que o problema técnico foi o Lacre rompido? Só o abastecimento. Foi fechado só o abastecimento, presidente. Presidente, peço só para o senhor Ricardo responder essa pergunta. O relatório técnico apontava que o problema de fechamento foi o Lacre rompido? É, eu não tenho detalhes do relatório técnico. Não, eu perguntei ao senhor no início, no início, presidente Rodrigo Amorim, presidente Rodrigo Amorim, no início, presidente Rodrigo, no início, eu perguntei a ele, no início, eu perguntei a ele, o que dizia o relatório técnico? Ele disse que era só inviabilidade técnica. Por isso, eu perguntei à presidente, quando ela teve a palavra, qual era o problema técnico? Porque o próprio Ricardo disse que lá só estava escrito problema técnico, inviabilidade técnica. Agora, ele disse que a inviabilidade técnica é o rompimento do Lacre. E que não era composto, é com anel gás. Então, nesse sentido, eu quero perguntar à presidente, presidente Cátia, como é a metodologia de cobrança feita ao posto GNV por prejuízos causados à concessão? O senhor quer fazer uso da palavra? O senhor é da Nelgaz, né? Eu sou advogado da Nelgaz. O senhor me permite, por favor? Seu cliente está se complicando cada vez mais, tá? Importante o advogado da Nelgaz estar aqui para depois não alegar que a gente está tendo abuso de autoridade, porque está caminhando aqui para a condução dele para a delegacia, tá? Deputado, se o senhor me permite aqui fazer uma parte... A senhora que ele não respondeu ainda o valor da carta de adesão que o posto também sofreu, por favor? É, o senhor... O valor da carta de adesão que o senhor sofreu. Foi o senhor? Eu acho que essa pergunta deveria ser direcionada a Nato. Eu estou perguntando ao senhor. O senhor quer receber... A carta de adesão foi para o senhor, pô. Senhores, é que eu não tenho os detalhes... Não, não. O senhor vem para cá essa informação, isso... Uma ordem de grandeza. O senhor tem que dar uma ordem de grandeza. Uma ordem de grandeza é um milhão de reais. Um milhão. O senhor não sabia até... Aqui, olha só, eu quero que concha... Mais uma omissão... Eu quero que concha... Presidente... Aqui, Rodrigo, presidente... Presidente, só para constar aqui... E aí eu quero fazer um comparativo em cima do relativo... Presidente, eu quero fazer um comparativo em cima de todos os postos do Rio de Janeiro que sofreram a carta de adesão por rompimento de lacros. Olha o valor do posto do rompimento de lacros. Um milhão. Eu tenho prova que tem posto que sofreu essa carta de adesão com mais de 5, 6 milhões de reais. O mesmo problema técnico. O mesmo problema técnico. Então, faça constar em ata, por favor, e que ele direcione para cá a documentação da carta de adesão que ele sofreu. Perfeito. Pois não, doutor. Presidente, obrigado pela palavra. Bem, a minha sugestão aqui... O Ricardo não veio preparado para falar especificamente sobre esse ponto de São Gonçalo. Então, a minha sugestão aqui... Me perdoe, doutor. Ele é o presidente da empresa. Ele é a autoridade máxima da empresa. Ele tem a obrigação de falar sobre qualquer assunto que é pertinente ao negócio dele. Perfeito. Eu entendo. Eu compreendo. Mas a minha sugestão para a CPI é que a gente apresente o quanto antes todos esses documentos que foram mencionados. Tanto a carta de penalidade como... Doutor, isso ele já está notificado a fazer. Perfeito. Agora, a CPI visa apurar como se dá a dinâmica do trabalho e os fatos. Sim, perfeitamente. Ele se mostrou incompetente para narrar a dinâmica dos trabalhos. E omitiu diversas vezes vários fatos apresentados. O senhor há de convir que eu perguntei objetivamente sobre o caso de São Gonçalo. Ele respondeu objetivamente, presidente. E que não envolve o posto. Envolve anel gás, doutor. Ele respondeu objetivamente o que foi perguntado. Ele se limitou a dizer que era uma questão técnica. Ele objetivamente... Eu perguntei objetivamente se ele tinha mais detalhes. Ele falou que não e depois revelou que sabia mais detalhes. Portanto, ele mentiu nessa audiência. Não, não. Não é verdade. Na verdade... Isso o senhor vai defendê-lo criminalmente. Perfeito também. Presidente, queria só que a presidente respondesse para a gente não perder o raciocínio. Como é a metodologia de cobrança feita ao posto de ANV por prejuízos causados à concessão? E como se chega à conclusão que o posto causou prejuízo à concessão? Primeiro, a carta-resão é em cima do contrato que existe entre as partes. Como é que vai ser feito qualquer exercimento por variação de medição? E as análises são feitas em cima do consumo, que é esperado pelo posto, pela característica de cada usuário. Assim como... Quando você solicita um volume, você dá características do seu usuário. Então, a gente calcula qual o volume que é esperado daquele posto e apresenta essa... essa análise, ou seja, em cima da estimativa de consumo. Mas são vocês mesmos que fazem essa análise? Sim. A gente buscou pareceres universitários, como fazer da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também da PUC, para abasar... A senhora tem um parecer, então, da UERJ. Temos, temos. A UERJ, então, fez um parecer para a senhora em cima disso. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Essa pessoa que fez o parecer já prestou serviços para a concessionária? Sim, diversas vezes a UERJ tem prestado serviços para a concessionária. A pessoa que fez o parecer? A pessoa... A pessoa... se presta serviço com a concessionária? Você já prestou serviço para a concessionária? Em pessoa individual? Isso. Não sei quem foi que fez o parecer, mas eu posso responder isso analisar. Porque eu sei que a UERJ fez o parecer. Não sei a pessoa. A universidade, sim, presta serviço e já fez vários serviços. Deputado Pauber, só passar a palavra para o nosso relator, um instante. Só vou fazer uma pergunta ao Ricardo. Esse fato específico lá na cidade de São Gonçalo, ele é um caso isolado ou já aconteceu de uma forma frequente na prestação de serviço que vocês fazem para a Nato? É um caso isolado. Então, sendo um caso isolado, por que vocês não têm uma informação concreta diante de uma multa aplicada, diante de um vazamento de 37% do gás ali colocado? Porque é o que está colocando aqui o presidente. Se não é uma coisa frequente, é um caso isolado, por que você já não tem essa informação que já foi uma coisa isolada. Então, não nasceu uma alerta, você não tem todos esses dados, porque se for uma coisa factual, eu acredito que deveria ter aqui com a gente uma informação diante de algo que nós já estaríamos aqui abordando esse assunto. Porque quem paga essa conta, como aqui colocou o Pobel, você pagou, a empresa, ela pagou um milhão na multa aplicada pela Natuja. mas existem outros postos, outras situações que tem uma multa de 4, 5 milhões, vamos assim dizer, aplicada pela Natuja, diante desse fato que aqui foi colocado. Então, eu acredito, eu acredito que seria hoje aqui diante dessa oitiva, dessa CPI, diante do que nós já aqui, já solicitamos, já foi aqui, já solicitado a todos para trazer essa informação. e foi uma coisa factual, deveria ter essa informação, como aqui colocou o presidente, várias perguntas, aqui diante de vários depoimentos, vários outros questionamentos, a gente só está descobrindo. Então, eu só quero saber se a gente vai precisar de fazer mais perguntas para descobrir o que tem diante de um fato que é isolado da sua empresa. Então, eu só preciso entender isso, já que foi uma coisa não frequente que assim vocês têm obtido na prestação de serviço de vocês. Pode falar, presidente. deputado Paul Beno. Presidente, eu queria fazer uma solicitação, eu vou fazer uma série de perguntas, vou pedir para o presidente anotar, e depois responder em bloco melhor, porque se ficar toda hora cortando, aí acaba que algumas perguntas ficam para trás. Obrigado, presidente. Presidente, qual o critério que é utilizado quando alegam manipulação indevida por parte dos postos e, consequentemente, alegando risco de explosão? Pergunta 1. Quando se aplica uma multa milionária por risco de explosão, calculada sem critério ou prova, baseado no estudo da UERJ, e após o pagamento dessa referida multa, o posto está reaberto imediatamente, momento em que o risco de explosão cessa. Onde e como cessou o risco de explosão? Se existe um medidor para ferir o GNV que entra no compressor, medidor esse homologado por todos os órgãos competentes e firmado em contrato, a medição do consumo do posto deve ser medida pelo referido medidor. Qual a base legal para a cobrança realizada em cima da vazão que jogam na linha? Por que essas cobranças milionárias são em cima do estudo da UERJ? Mais aqui. O equipamento com resina tem aprovação dos bombeiros do Inmetro? A caixa verde que envolve o equipamento tem aprovação do Inmetro e do bombeiro? Se os lacres de papel vermelho que ficam na parte externa da caixa verde são homologados pelo Inmetro para ficar o tempo, houve casos do lacres descolorir e o posto ser multado. Eu queria que você me explicasse também sobre isso e mais algumas perguntas aqui. Pode falar? Não, não. Deixa eu concluir aqui. Tem mais. O cadeado que foi colocado nas portas não oferece risco em caso de pânico para a abertura da caixa verde? Todas as empresas terceirizadas são fiscalizadas a fim de atender a NBR 236 que versa sobre... Melhor, vou formular melhor. Todas as empresas são fiscalizadas a fim de atender a NBR 236 que versa sobre a segurança nas fiscalizações? Temos relatos que são usados celulares para fazer as fotos e isso é muito perigoso. Vai contra a lei federal que proíbe o uso de celulares dentro dos postos. Elas têm as notas antiderrapastes? Têm os protetores de ouvido? E o principal equipamento filmado em foto da prova da explosão? Quais são os critérios para arbitrar as lesões? Já foi falado aqui várias vezes, mas reiterando. Por que existem lesões de até 30 milhões e ter lesões como a do posto que fica na estrada da Ilha do Governador onde foi detectado um bypass e a lesão foi de 5 milhões? Qual a relação da senhora com o vice-presidente da Firjan, Celso Mello? Por que a lesão imposta pela concessionária no posto da Glória que é de propriedade do Celso de Mello da Firjan e amigo pessoal do presidente foi de 1 milhão e 800 mil? Segundo relatos soubemos de confissão de fraude e a dos outros postos são tão mais altas. Qual a relação da senhora com o senhor Marcos Romano? Porque ele tem um monte de postos terrenos nunca utilizados constrói postos novos e todos nascem já com o GNV. Sem mais, presidente. Obrigado. Vamos começar aqui. Primeiro, o critério de definir uma manipulação indevida é qualquer critério que a gente identifique que não seja feito pela equipe da Naturg. Porque essa propriedade é da Naturg. Então, só quem pode realizar qualquer intervenção é a própria Naturg por pessoal qualificado. O risco de... Escrevendo tão rápido que as pessoas até para eu ler o que é que é que... O risco de reaberto... Ah, em caso de explosão você vai ser reaberto. Então, qual o risco? Por quê? Porque a Naturg ela faz novamente toda uma inspeção, coloca a instalação... Ela não coloca simplesmente paga e acabou e não faz, não realiza nada. Ela realiza toda uma inspeção dentro da instalação, qualquer... Todo o ajuste necessário que ser feito dentro dessa instalação ele é realizado e a condição de segurança é reestabelecida. Só assim a gente volta a fazer a prestação de serviço. Presidente, eu tenho provas que só foi entregue em documentação, não foi feita nenhuma análise e foi reaberto o posto. Eu vou caminhar para a CCPI. É importante a gente receber se há ou qualquer instalação que foi colocada em serviço sem uma reexpeção. Medidor, a aferição do medidor ela é feita com base na instalação do Inmetro. Nós temos um laboratório credenciado pelo Inmetro. lamentavelmente a gente não tem muitas dessas opções na parte de gás. A gente teve que fazer esse investimento para poder dar garantia e tranquilidade para nossas inspeções. Então, ele é aferido pelo Inmetro através do nosso laboratório e com isso a gente utiliza para fazer uma... seguindo as regras do Inmetro de como realizar a medição poder fazer a garantia dessas instalações. quanto aos equipamentos e a equipe, as equipes têm um treinamento... Usam o estudo da UERJ ali? Sim, a gente usa um estudo tanto da UERJ como do PUC. A gente fez dois estudos e hoje a gente está até fazendo um laboratório com a PUC para fazer desenvolvimentos maiores desse estudo. A gente está investindo nesse sentido de melhora dessas análises. a gente busca sempre um aperfeiçoamento e a gente está fazendo esse investimento para justamente dar cada vez mais transparência dentro dessas nossas... Só para dar clareza aqui, presidente, quando eu falei do vazamento da linha, é porque tem a linha onde o gás vai sendo distribuído para os postos. Quando tem um vazamento, quem paga é o proprietário do posto, sem descobrir onde está vazando. É esse questionamento que eu estou fazendo. Totalmente ilegal isso. Mesmo antes de chegar ao posto? Não descobre o vazamento. Descobre que tem um vazamento, mas não sabe onde está o vazamento. Existe uma vazão na linha e quem é penalizado é o proprietário do posto, que tem a carta de lesão, a abertariedade, fecha o posto, multa. O deputado Felipe, olha só, não é não, é do cavalete para dentro que o posto assume também. Eu conheço isso, do cavalete para dentro é seu. Tudo que está do cavalete como residencial tudo, até ali é uma história, dali para dentro que consta. Foi um equívoco essa pessoa que te passou essa informação. Eu vou trazer tudo isso aqui. Eu também sabia do cavalete. Presidente, só do cavalete. Isso aí também não pode levantar nossa CPI aqui, tem que ser uma CPI séria. Mas sério, eu sou sério, deputado, eu sou sério, você está me confundindo, você está me confundindo. Eu não falei de você, deputado. Então, por favor, meça as palavras, meça as palavras, deputado. Eu sou sério para cacete, mas o senhor não é sério. Para mim, palavra alto não quer dizer nada. Nem para mim, deputado. Eu respeitei, eu sempre respeitei, eu estou falando só informações. deputado, deputado, se eu trouxe informações é porque eu tenho informações. Eu não sou leviano ao ponto de trabalhar com verdade. Você acabou de falar que a CPI é séria. Está dizendo que eu não sou sério? Não, tu não entendeu? Eu estou falando que tem informações ao invés que passam para mim. Deputado, 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 quem tem que se defender é ela, você é advogado dela? Eu não sou advogado. Ah, então pronto, com licença. Quem se defende é a Nardo, se o senhor estiver nomeado do advogado dela, ótimo. Deputado, deputado Pobel, deputado Brasão. Pobel, não adianta, Pobel, a gente sou um parceiro, Pobel. Eu sei, mas o senhor foi infeliz. Eu não fui. Eu fui. Eu fui infeliz até o desculpe. Mas eu não fiz a parada. Deputado Brasão, deputado Pobel. Eu não coloquei errado, não. Eu só falei porque tem pessoas também que passam informações para a gente, que a gente tem que ter. Tu viu aí a Globo todo dia falando essas coisas e também eles falam que são sérios, que passam informações, eles apuram. Nós temos que também ter essa consciência, porque é perigoso. Acho que está claro para mim que o deputado... A gente é muito perigoso. Eu estou adiante de proteger a gente. Eu não estou protegendo o seu amigo, não estou protegendo você. Fez a colocação em torno do trabalho da CPI, mas também compreendo que o deputado Pobel, que é um dos deputados que recebe muitas demandas e denúncias no gabinete... Eu guardo o trabalho dele na rua, fiscalizando nós. É trazer aqui aos autos da CPI o que chegou, o caso pontual, e a gente avançar, fazer um requerimento, fazer outro ativo. Divergência vai ter, campeão, entre a gente. A partir do momento é que a gente te respeita e você respeita. Até superado. Os deputados que me conhecem e trabalham comigo em comissões, em CPIs, sabem que eu sempre transfiro informações, reparto informações. Eu sou um deles, eu sou um deles. A senhora está há 24 horas comigo e sabe que eu levo todas as informações. Irmão, mas eu não falei que essa é a atenção. Eu não ia trazer para cá uma informação se eu não tivesse certeza. Então, a senhora pode ficar tranquilo com certeza do que eu estou falando. Obrigado. Bem, presidente, nesse caso específico, existe... A senhora tem conhecimento de alguma hipótese dessa colocada pelo deputado Pobel? Não, não desconheço, mas aí, por favor, eu fico à disposição para me encaminhar e analisar esse caso, para entender um pouquinho do que é o tema. Bom, quanto a questões do cadeado, de pânico, não, porque existe uma válvula anterior que você pode fechar e não há nenhum risco à instalação. Fica exclusivo ao medidor, então não há qualquer risco para a segurança das instalações, da sociedade, do posto ali, o cadeado na caixa de proteção dos medidores. A questão das equipes, elas são todas treinadas internamente, são todas preparadas, são equipes técnicas preparadas pela Natus para fazer toda a parte de fiscalização e segurança utilizando todas as normas que a gente entende sendo aplicadas a essa atividade. Claro que sempre aprimoramentos podem ser feitos e devem ser feitos continuamente, isso é um trabalho que a gente pode estar fazendo junto com os órgãos competentes. Na parte de celulares, etc., a gente sempre obedece às regras da zona classificada, que é uma norma internacional, a AGA, a gente obedece todas as normas quanto ao uso de equipamentos para as zonas classificadas. Os equipamentos, celulares, fotos, ao lacre, a questão... Pulei um? Vamos... É, mas já eu volto na pergunta. Tá, ok. Então, a parte dos celulares a gente usa todas as questões de análise de zonas classificadas e todas essas questões seguindo as normativas aplicáveis e com as proteções de equipamentos, de EPIs necessários às atividades. Então, a gente revisa todas as nossas normas para adequar e estamos aí abertos a qualquer melhora que possa ser feita dentro das nossas... critérios para uso, para... Eu escrevi aqui critérios para alguma coisa, não é? Em relação aos lacres, os lacres de papel vermelho que ficam na parte externa da caixa? Sim, eles são revisados periodicamente, então, para o uso... São homologados polímetros, certo? Não, o lacre que é homologado polímetro é o lacre do medidor, que é o IPEM, na realidade, é o IPEM, que é a audiência... Presidente, eu tenho um caso, vou trazer aqui para a CPI, que o fato do lacre ter sido descolorido, descoloriu, o posto sofreu uma carga de lesão e foi fechado. Multa, não é? Multa e foi fechado. Então, a gente analisa esse caso e sempre melhora. E foi do critério... Qual foi a outra que eu falei? Não sei, critério para... A questão é não conseguir defender como se defende isso. Mas é... Você imagina, você tem o seu posto, empresário, cheio de funcionários, família, e você tem um posto fechado, multado, e essas multas são exorbitantes, como eu já relatei aqui, porque o lacre está descolorido, deputado, na hora de... Arbitariedade, crime... Então, presidente, a gente tem que ver uma forma da própria NATO de fiscalizar com a presença da autoridade policial. Porque fica... A NATO já é detentora, monopólio da NATO de fornecimento, da fiscalização, de tudo. Então, ela chega lá e diz que acabou, acabou. Você não tem... Você não consegue nem ser ouvido. Você não tem direito a ampla defesa, nada. Lesionou-se, 5 milhões. Como é que você vai? Levanta 5 milhões e paga a multa agora aí. Deputado Paul Bel, a gente vai fazer o estatuto da Blitz, vai fazer o estatuto do Gás também. Com certeza. Dando poderes à Genésia e regulando, como disse o deputado André Corrêa, esse protocolo de fornecimento, de fechamento, de reabertura, porque, de fato, as denúncias são muitas. 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 E acaba que a gente está com um mandato muito ativo, todos nós aqui, parlamentares. São muitas CPIs, são comissões especiais. Quem está com o pai está vendo a gente na luta contra essa organização criminosa, que é a máfia do reboque. E a gente está acabando dando conta da quantidade de denúncias que chegam, de reclamações. Mas, presidente, eu acho que nós ficamos um período sem a reunião da CPI. e, se possível, ao final, nós votarmos, colocarmos uma data a mais, dias a mais, para poder termos o volume, porque o volume é muito grande. Perfeito. Muito grande. Bom, é... Para a... Quanto a... Céssio Melo, pode ser Céssio Matos? Não, não sei. Céssio Melo. Que é da vice-presidente da Feijanda, Sindirepa. Sim. Ele é a vice-presidente, a gente tem relação com ele, assim como a gente tem com os demais presidentes de sindicato. Ele é presidente do Sindirepa. Todas as concessionárias de... reparação, da parte de reparação, de conversão de GNV, ele é responsável por essa... Então, a gente faz muitas ações para incentivar o mercado de GNV, que é o mercado das conversões, que é o que é efetivo o consumo de gás. Então, a gente tem... tem atuado, assim, em cima com essa... com esse objetivo, assim como a gente atua junto com os sindicatos para aumento de vendas. Marco Romano, esse eu não conheço. Não sei, não sei do que... Eu queria constar, senhora, está, presidente, nos anais da casa? Tudo... A chamada da presidência. E para dizer também para a vossa excelência que eu já estou em mãos de tudo o que eu falei aqui, está tudo documentário, eu vou passar para a CPI para que fique claro as mudas exorbitantes, a questão do vazamento de gás na linha, está tudo aqui já em minha posse e eu vou encaminhar para a CPI e postar. Não, faltou algumas aqui, mas aí eu vou... Como vai ter... Eu vou reiterar as perguntas. Perfeito. Deputado Alain. O que eu falo? Para perguntar, presidente, se o senhor João Tarso Palotino já prestou serviços para a Nato hoje? Ah, João Paulo... Paulo Latino, sim. Paulo Latino era ex-funcionário da Nato na época de Estado. Então, ele é antigo... É assim. E ele tem algum envolvimento nessas avaliações que a senhora falou lá no parecer da UERJ? Ele é um coordenador dos serviços terceiros da UERJ. Mas ele tem participação direta nas análises? Eu não tenho como informar isso porque eu não participei diretamente da contratação desse serviço. Mas essa é uma informação que a gente pode analisar, qual foi a atuação dele dentro desse serviço. Mas também relatar e posso analisar também os que são os funcionários da PUC também que fazem esse serviço. Mas esse, especialmente, porque já prestou serviços para a Nato, a gente precisa saber sobre o parecer que ele vem dando para a Nato. Ah, ok. Sem problema. Presidente, eu queria fazer mais uma solicitação à Vossa Excelência no sentido de que possamos convidar todos os empresários estudantes de postos que sofreram a carta de lesão para estar aqui presente na próxima reunião. Para nós ouvirmos realmente de quem sofreu essa brutalidade. Então, e dar voz a eles. Então, essa relação que eu fiz o pedido aqui de todos os postos que sofreram a carta de lesão é de suma importância para que possamos chegar no quadro societário e convidar para estar aqui na CPI, presidente. Lembrando que a CPI é pública e, como já tivemos aqui o relato do proprietário de posto, também aqueles proprietários que queiram estar conosco e aqui dar o seu testemunho, sempre será franqueado o microfone da CPI. Mas eu quero a relação para eu estar convidando pessoalmente, por favor. Ela já está notificada para o rol de documentos a serem informados também está essa listagem, deputado Paul Beto. O presidente também queria convocar aqui uma pessoa que eu acho que vai dar bastante esclarecimento para a gente aqui, ajudar no conteúdo. Seu José Garcia Saliendo. Ele tem condições... Ele é o quê? Proprietário de posto? Não. Ele é atual presidente... Se não me engano, ele é atual presidente do Conselho de Administração da SEG. Conhecido bem. Isso porque quando presidia a Natuja, na Colômbia, a empresa sofreu uma intervenção. Entendeu? Então, ele é muito conhecedor aqui. Ele pode estar ajudando a gente aqui com várias informações que podem ter sido omitidas, né? Como alguns omitem as informações. Então, eu acho que é importante essa pessoa estar aqui para a gente convocar ela para que a gente possa ouvir. Vamos fazer na deliberação final. Vossa Excelência, deputado, que queira fazer outro convite também. Fica à disposição para fazer o encaminhamento e a gente fazer a deliberação ao final. Deputado Pobel, Vossa Excelência, tem mais perguntas? Como eu disse aqui anteriormente, presidente, eu tenho mais perguntas, mas não adianta a gente queimar as perguntas desde agora, porque nós vamos ter uma próxima reunião. E eu quero fazer essas perguntas junto aos proprietários e ex-proprietários, principalmente os ex-proprietários que sofreram essa carta de lesão não tiveram condições de entrar em acordo, pagar a carta de lesão e tiveram que vender o seu posto que, consequentemente, rápido já foi reaberto o GNV para os novos proprietários dessas unidades. Então, eu quero aqui fazer essa... confrontar os novos proprietários com os antigos proprietários e o que aconteceu nesse período, presidente. Presidente, queria fazer um encaminhamento também à CPI, solicitando a lista dos funcionários e terceirizados que atuam e atuaram na fiscalização e ligação dos postos de GNV nos últimos cinco anos. Queria também fazer mais uma pergunta dentro desse contexto à presidente. Se há algum acionista da Naturgi, se há algum acionista da Naturgi e há também sócio-acionista da Anel Gás? Entendo que não. Não. Presidente, então, vou solicitar também, não me recordo se no início eu pedi o contrato com a Anel Gás, mas eu solicito o contrato da Naturgi com a Anel Gás, por favor. Essa pergunta já foi feita ao presidente Ricardo, vou refazer. O senhor tem conhecimento de algum acionista da Anel Gás que seja também acionista da Naturgi? Não, vossa excelência. Deputado Alain Lopes. Presidente, durante a negociação de dívidas, tem um funcionário da Naturgi para prestar as informações ao usuário? De dívidas, tem um tratado através da equipe de assistência cliente. Cobrando-se. Satisfeito, presidente. O deputado quer fazer uso da palavra? Presidente, só para poder constar aqui, como eu falei, que não existe um critério para a carta de lesão quando se tem um lacre rompido. Foi informado pelo presidente da Anel Gás que a carta de lesão dele foi de um milhão de reais. Eu estou aqui com a prova que tem uma carta de lesão pelo mesmo problema por quatro milhões de reais. Eu vou querer também na próxima que a presidente traga um relatório com todas essas cartas de lesões especificando o porquê dessa variação de carta de lesão. Perfeito. Se o lacre for vermelho está justificado. Até porque um posto de fornecimento creio eu que tem um volume muito grande. Concorda, presidente? É um posto mãe. Um posto mãe. É isso que eu quero que os colegas parlamentares se atentem, Thiago. Nós estamos falando de um posto mãe que teve um lacre rompido e uma carta de lesão de um milhão. Qual o critério de pegar um posto de rua que tem um volume muito menor e uma carta de lesão de quatro milhões? Então é isso que a gente tem que entender qual é a fórmula, qual o critério utilizado para essa carta de lesão. Bem colocado, Filipe. Presidente, e mais um, e fazemos um requerimento que cada hora a gente vai lembrando. O volume que esse posto mãe tem de recebimento e fornecimento desse GNV, por favor, para constar no relatório, nós teremos um parâmetro desses postos que tiveram a carta de lesão muito maior. Então, por favor, solicite ao presidente Daniel Gás esse volume de entrada e saída de GNV da Daniel Gás desse posto mãe que teve o lacre rompido. Por favor, presidente. Perfeito. Deputado Tandviira. Presidente, só para complementar o pedido do deputado Filipe Pubell, que nas informações sobre as cartas de lesão, que seja informado também quais foram efetivamente pagas e se houve alguma que foi perdoada ou que apresentou defesa e depois foi retirada. Enfim, qual foi a consequência de cada uma delas também? E se teve um desconto dessas cartas de lesões quando esses postos foram adquiridos por novos donos também, presidente? Por favor. Porque uma carta de lesão de 5 milhões pode ter tido um desconto. A gente não sabe porquê cair pela metade ou menos ainda desses novos donos. Por favor. Perfeito. Presidente, eles também estão querendo diminuir o volume, não é, presidente? De cada posto de gasolina, vocês estão convocando e diminuindo o volume do contrato, não é? De cada um que foram feitos com o contrato há anos. Vai ser também feita essa redução também para quem fornece? Na verdade, as reduções são em cima da... Para a gente poder ampliar a capacidade para os demais postos, a gente está em cima dos volumes consumidos. Se o posto tiver uma redução de volume consumido, sim, será feita a adequação para que a gente possa utilizar... Porque, quando a gente faz um contrato, a gente tem uma reserva de capacidade da nossa rede. Então, se o posto não consome, ele impede que outro possa consumir. Como não há o take-or-pay, então, o que acontece? O que pode acontecer? Um posto pede uma capacidade enorme, limita para todos os demais postos da região o uso da rede e ele consome um terço. E aí, eu não consigo botar novos postos porque eu tenho uma reserva de capacidade daquele posto. Então, eu tenho que adequar o meu contrato ao que, efetivamente, o posto está consumindo. Para quê? Para liberar a capacidade da rede para que possam entrar outros postos competindo e gerando uma maior capilaridade na rede. Por isso, a gente tem essa negociação. É por isso que eu fiz essa pergunta à senhora, porque tem vários postos que já estão há anos, então, não vai ter o privilégio de ajudar essa porcentagem que vai diminuir para ela e não para ele aqui atrás. Vai para todos. Para todos. Porque aí, tem que ver muito isso, que às vezes dá benefício para um, X por cento para a empresa, porque a empresa está vendendo, e deixa de cumprir aqueles contratos de 20, quantos anos, senhor? 25 anos. A gente vai recebendo, a gente abre o nosso canal e vai recebendo as denúncias. Eu acabei de receber aqui, estou até compartilhando com o deputado Alan Lopes, de mais um posto que teve a carta de lesão de 3 milhões e meio mais em CMS por lá que o rompido. Então, eu só quero que faça constar, porque não dá para entender um posto mãe de ter um volume gigantesco, gigantesco de receber e de fornecer, por lá que o rompido tem uma carta de lesão de 1 milhão, e um posto de rua normal, deputado Alan Lopes, 3 milhões e meio. Antes que a pança é muito grande, mas muito grande. Não dá para entender, não tem um critério. E é onde a Gernesa tinha que estar fiscalizando, junto com esse parlamento. Nós temos esse poder de fiscalização, de inlóquo, Rodrigo. Nós temos esse poder. E eu acho que isso, a gente vai começar, a botar os pontos nos iscas. Tenho certeza disso. Eu tenho mais uma pergunta para a Nelgás. Existe outro estabelecimento da Nelgás que teve o serviço interrompido pela Nato, hoje alegando rompimento de lacre, falha técnica ou qualquer outro argumento? Não, Bastião. Eu aceito. Seja mutado. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, deputado Valdeciasa. Nós poderíamos chamar os três maiores donos de posto aqui que foram beneficiados. para a gente comparar com quem foi multado, se esses proprietários que foram beneficiados já teve alguma multa. Beneficiado o quê? Com a ligação do gás. As maiores redes. Mas como é que a gente... A gente tem que apontar para a comunidade. Eu acho que a Nato tem essa relação. A Nato tem essa relação dos primeiros, segundo e terceiro colocado. E cruzar também... Nós temos que fazer esse cruzamento junto à Secretaria de Fazenda, junto à... A grande questão é que... O cruzamento do quadro societário de todas as empresas. Porque muitos deles usam laranja, entendeu? É isso que eu ia dizer. Na verdade, tem CNPJs. São CNPJs diferentes para cada posto. E com composição societária que, no fundo, a gente sabe que é o mesmo grupo econômico, mas a gente não consegue, simplesmente com o relatório de que postos estão ligados, a gente não consegue numa análise superficial... Mas faz um levantamentozinho para a gente convocar... A gente precisa entender quais são os maiores. Quais são os maiores que tem mais... Enfim, o relatório virá a comissão e a gente faz a análise interna. Faz também presente, faz fazer presente na próxima reunião o delegado doutor Marcelo Maia, que é da... Serviço de Delegados. Quem está aqui hoje é o doutor Pedro. Ah, doutor Pedro. Ah, eu não sabia. Ah, doutor. A suma importância, porque é a delegacia responsável para estar nessas fiscalizações, entendeu? De suma importância. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte, não havendo mais deputado, quer fazer uso da palavra, deputado Deodalto? Quero sim, presidente. Eu fiquei em dúvida aqui, estou curioso também na pergunta que o Manuel respondeu. Minha filha passou na Faculdade de Medicina agora, uma alegria muito grande. Então, um critério de pontuação e assim sucessivamente, como a fila do CISREG para o paciente que vai operar. E não ficou claro para mim, Manuel, quando você falou como os pós adquirem essa licença, que um adquiriu 20 pontos lá na frente, conseguiu também. Eu queria que a Cátia respondesse para a gente qual o critério de avaliação, não sei como, que ela pode nos explicar, da liberação do funcionamento desses postos. Bom, existe uma análise de, primeiro, o mais importante é, tem gás na rede disponível para a gente colocar um posto? Então, se há gás na rede, a gente vai avaliar quem, por solicitação, quem está mais próximo, como está a rede, como é que a gente consegue uma dispersão maior para que tenha mais disponibilidade para o consumidor desse gás. Vamos analisar aonde tem áreas com menos atendidas, porque tem áreas que você tem um posto quase que um do lado do outro e tem outras áreas que estão pouco atendidas. Então, a gente vai priorizar dentro da estimulidade da rede o que, qual o posto que, a área que melhor, que necessita. Então, com isso, a gente vai priorizando os investimentos, do que vai mais gerar volume de vendas para o que vai menos gerar volume de vendas. Por quê? Como eu comentei, a concessionária, ela é remunerada pela base de ativos. Então, eu gero um ativo para que ele não onere tarifa dos demais consumidores, das residências, dos comércios, dos outros NVs, dos que já estão na rede. A gente precisa ter um volume de vendas associados. Então, a gente precisa ter essa demanda que vai manter a tarifa estável. Então, a gente precisa fazer os investimentos que gerem essa venda porque eu não vou ganhar por vender mais, eu vou ganhar por investir mais. Mas, eu tenho que ter um investimento associado a essa demanda para não onerar os demais consumidores. Presidente, até por respeito ao doutor Pedro que esteve aqui conosco. Só um segundo, deputado Deodalto. Só para... Esclarecido. Deputado Alain. Eu queria dirigir só duas perguntas a ele. Doutor, quantos postos de NV foram autuados por fraude no medidor? Boa tarde a todos. Bom, inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o delegado titular da Delegacia de Combate à Pirataria. Eu não estou à frente da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Já estive em uma gestão passada, mas há mais de um ano que eu estou afastado. Então, esses dados de quantidade de postos, quantos foram autuados, eu não tenho aqui para apresentá-los. mas o que eu posso falar é o seguinte, o modelo de trabalho da DDSD, aliás, que é um modelo que deveria ser de toda a Polícia Civil, é quando alguém se sentir lesado, desconfiar de que está havendo uma fraude, ela tem que imediatamente comunicar à Polícia Civil. porque se ela chega em um local, retira um medidor para fazer uma análise particular, ela está fraudando a cadeia de custódia. E isso é um erro gravíssimo, processualmente falando. Então, a maneira correta é isolar o local, comunicar à autoridade policial que vai nomear uma perícia oficial do Estado para que seja aferido. se há uma fraude, se há um defeito do medidor, se houve um acidente que pode acontecer, uma lesão culposa, alguma coisa que não operaram direito o medidor, mas isso por uma perícia oficial. No momento que o medidor é retirado pela perícia e levado a um instituto particular, essa prova perde totalmente a sua validade. Ouviu, doutor? Então, a gente está aqui diante de provas ilegais ditas pelo próprio delegado. Doutor, considerando que o senhor já está mais de um ano afastado, na sua época à frente, a concessionária costumava acionar a delegacia para realizar perícias em medidores? Sim, não tão corriqueiramente. Era muito comum, às vezes, a gente ser demandado para fazer uma perícia de bancada depois que os medidores eram tirados. E isso era muito questionado pela perícia oficial. Depois que os medidores eram tirados. Exatamente. Só que isso é uma violação à cadeia de custódia. Essa perícia não vale nada. E os peritos da própria instituição questionavam esse procedimento. Eles têm que acompanhar a retirada do equipamento, todo o procedimento de custódia, até que chegue a uma bancada para ser analisado por um perito oficial. Porque, uma vez que o medidor é retirado sem um cumprimento de uma cadeia de custódia, essa prova está totalmente viciada. De nada tem valor. Presidente, então, mais do que nunca, a gente precisa reforçar que a Genesa, que é o órgão regulador, tem que periciar. Tem que ter perícia. E aí o presidente tem que ficar com essa responsabilidade. Eu não sei a quantas andam, ele disse aqui que tem alguma coisa andando lá, contratou não sei quem. Tem que periciar. Porque o que o delegado acabou de falar aqui agora é gravíssimo. É tudo ilegal o que ele está dizendo. Tudo ilegal. Parabéns aí, Alan. Parabéns aí pelas perguntas. A própria Nato se pericia. Como é que é isso? Então, a gente está diante de uma grave informação de crime. Uma perícia que não vale de nada, viciada, como disse o doutor. A gente precisa colocar isso registrado, consignado em ata e responsabilizar as pessoas que estão cometendo esse crime. Só complementando, deputado, e aqui, corroborando as palavras do meu colega delegado, a gente tem o nosso Instituto de Criminalística um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Então, a credibilidade é inquestionável com relação a isso. A nossa ideia de ter uma perícia é mais abrangente e, obviamente, a gente tendo toda essa estrutura em conjunto com o Instituto e também com a delegacia que a gente vem eventualmente quando a gente decide que a gente tem que fazer uma perícia em algum lugar, a gente sempre solicita a presença da delegacia. Mas o nosso escopo vai ser muito maior. Perfeito. Presidente, eu queria também fazer um adendo às palavras do doutor Pedro, porque é isso que acontece. Tira o medidor, não tem a perícia e quem paga a conta é o empresário que tem o seu posto lacrado fechado sem o fornecimento de ANV. Então, como bem disse que o deputado Alonso configura crime. Como é que você fornece, você mesmo se fiscaliza, você mesmo faz a perícia? E aí, presidente, eu queria aqui também fazer constar, aí eu não sei como a vossa excelência vai fazer, a Natos deve ter a relação dos postos que o senhor Marcos Romano é o dono, são os donos dessa rede, para ele se fazer presente, porque a gente sabe que chega as informações para a gente de que ele constrói posto em terreno nunca utilizado como posto e já nasce com o GNV. Entendeu? Então, é uma rede muito grande de posto, então era bom ele se fazer presente para nós ouvirmos o porquê dessa mágica de já nascer com o GNV, tem gente na fila há anos e não consegue o GNV. E a senhora não respondeu por que o posto da Glória de propriedade do Celso de Melo que confessou a fraude teve uma carta de lesão só de 1 milhão e 800 mil quando a gente vê que as outras cartas de lesões eu acabei de mostrar aqui ao deputado Alain de 4 milhões por que essa distorção de valores? Eu não tenho aqui ou seja, o cálculo da carta porque não está associada tem uma metodologia de cálculo mas é isso a gente pode facilitar. Quais são os critérios para o cálculo, presidente? É volume, tempo de fraude ou de desvio ou variação entre uma análise e outra. Por que no caso do posto lá do doutor Ricardo que é um posto grande com grande volume teve uma aplicação de 1 milhão e outros menores teve de 3,5, 4,5 como a gente está vendo aqui. Qual o critério para isso? Existe uma metodologia que a gente pode passar aqui que vai ter... Essa que é feita pela UERJ? Não, né? Que é feita pela... Não, a UERJ ele te dá uma metodologia geral e aí o que a gente aplica essa... Pelo ex-multor da Natus, né? Mas a senhora consegue aplicar a carta de lesão por tempo não seria muito mais prático se você descobre logo naquele momento aplicar a carta de lesão esse igual do tempo que eu não entendi. Tempo é prazo de... Não, você falou o tempo de... do furto do GNV. Então, mas varia o tempo? Você consegue descobrir o tempo que está furtando? Sim, porque você identifica o erro e verifica quando houve essa redução de volume. Sim. Bem, eu acho que a gente avançou bastante aqui nos aspectos que estavam em aberto da... Não, isso que eu ia falar agora. Eu ia fazer um encaminhamento aqui para os membros da CPI. O senhor quer fazer uma menção ainda do caso do senhor? Eu não quero fazer o caso do Estado porque, pela minha tem retagem, talvez... Vamos ter que ir no meu funeral ao invés de inaugurar o gasto no meu posto. Acho que a Genersa já tinha aberto um procedimento quanto a isso. Pedi para a Genersa depois de fazer o encaminhamento aqui da resposta. Agradeço, presidente. Outra coisa que eu queria dizer, metendo em uma parte, mas essa é a parte técnica que eu entendo. Realmente, o consumo é considerado a partir do relógio, não na linha. A linha é problema da Nato, não problema do posto. O posto só recebe se for vazamento dentro de... Depois que passa no relógio. Depois que passa no relógio. Obrigado. Bem, vou fazer um encaminhamento aqui para os colegas da gente realizar na próxima terça-feira uma sessão interna nossa com base em tudo que foi levantado, informações que foram prestadas, para a gente traçar já com a documentação que foi solicitada. Então, fazer aqui mais uma vez a notificação das duas empresas, sobretudo Nelgaz e da Nato, a Nato, mais precisamente, para nos enviar nessa semana o contrato com a Nelgaz. Aliás, tem uma pergunta, presidente. A Nelgaz é a única empresa que está cadastrada pela Nato para esse tipo de... Nesses certames que a senhora realiza internamente, outras participam? Acho que está desligado aqui. Pode falar no fixo? Será que ela está respondendo? Está. Então, a Nelgaz é a única que executa a atividade porque ela não tem volumetria para mais fornecedores. Agora, a gente utiliza o cadastro da ANP para a realização desse serviço. Então, são todas as empresas cadastradas. Aí, eu não sei precisar, mas como a Nelgaz apresentou, são mais de 30 empresas cadastradas. Mas a gente usaria toda a ANP quando a gente vai fazer o concurso. Presidente, acho de bom tom, então, nós convocarmos as empresas que participaram ou convidarmos as empresas que participaram do concurso para que elas possam nos dar algumas informações aqui sobre como se dá esse concurso, como se deu esse concurso e quais foram os critérios. A Nelgaz tinha sido convidada para hoje, não foi? Tem algum representante da Nelgaz aqui? Não, da Nelgaz está aqui. Não, da Nelgaz não, é a Urca Gás, desculpe. Não, não está aqui. Bem, então, vou fazer o encaminhamento. Primeiro, aqui, ratificar os documentos e dar ciência à senhora para que nos forneça nessa semana, nesse prazo de sete dias, que eu contrato com a Nelgaz, que eu contrato com a Nelgaz, os funcionários, o hall de funcionários que fazem a vistoria, que fizeram a vistoria, a listagem de postos, na verdade, um relatório, dos postos fechados, dos postos que têm gás hoje, e a documentação desses postos, para a gente saber o hall societário, e a quantidade de postos fechados e as cartas lesões, os valores com as respectivamente no relatório as que foram pagas e as que não foram pagas. Então, a senhora está notificada para isso? Presidente. Porque isso vai instruir a próxima sessão nossa. A relação dos postos, essa relação com o quadro societário. Sim, sim, pedi. Acho que está claro. O quadro societário. De cada unidade, por favor. Algum deputado quer incluir mais algum documento? Não, não, eu digo de documentação. E também os... A Nelgaz também é notificada dos documentos para apresentar também nesse prazo de sete dias, por favor. Diante disso, o meu encaminhamento aqui para os colegas é que a gente faça uma reunião na próxima terça-feira, só nossa, interna, e aí, desde já, decretando o sigilo dessa reunião, sem TV Alerj, uma reunião fechada para que a gente possa traçar as estratégias, inclusive das diligências externas, como solicitou o deputado Tiago Rangel, que a gente possa, nessa próxima reunião, deliberar quais serão as diligências, onde serão, que forças do Estado a gente vai precisar conosco para fazer os ofícios de solicitação, e também que a gente possa estabelecer qual o andamento das próximas oitivas, quem vamos ouvir, quem vamos convidar, e aí pedir que, na próxima, deputado Brazão, excelência, faça a listagem de quem imagina ainda ouvir, para que a gente delibere e trace o cronograma das próximas sessões envolvendo o gás, porque a gente precisa avançar no que diz respeito aos demais serviços delegados, a gente tem recebido muitas solicitações pelos canais oficiais da Assembleia, principalmente no que diz respeito à questão de água e esgoto, das novas concessionárias, é uma solicitação antiga do deputado Val, era até objeto da CPI originária do deputado Val nesse sentido, então que a gente possa, na próxima reunião interna, a gente deliberar que rumos tomar em relação ao que a gente já ouviu até agora e o que pretende ouvir, se todos estiverem de acordo, na próxima, então, uma audiência interna, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Então, a próxima audiência, uma audiência interna, decretado o sigilo dessa audiência, sem televisionamento da TV Alerj, e só entre os deputados. Agradeço, alguém quer fazer uso da palavra ainda, alguém quer se manifestar, agradeço a presença de todos, Neogás, os sindicatos, Natos, mais uma vez, a Genersa, a todos, doutor, Polícia Civil, obrigado pelos esclarecimentos, a todos os presentes, muito obrigado, boa tarde, até encerrada a sessão.